O dia de hoje aqui, depois de um dia, no dia de ontem, muito proveitoso, de bons debates, boas discussões, bastante acúmulo aí para a nossa campanha, nós queremos começar o dia de hoje apresentando aqui, está dentro da pauta, inclusive da conferência, um item, uma pauta não menos importante, que é o que vai dialogar não apenas com a nossa categoria, com os trabalhadores, mas também com toda a sociedade, que é a nossa mídia de campanha, aquela mídia nacional que nós fazemos todo ano e fazemos todo empenho para que ela seja única, uniforme, mostre a nossa unidade nacional. Então, para compor esta mesa, onde nós vamos apresentar aqui a nossa mídia da campanha deste ano, nós queremos chamar aqui, primeiramente, os companheiros do comando, para me auxiliar aqui nesta mesa, companheira Adriana Analesso, do Rio de Janeiro, do Sindicato do Rio de Janeiro, e o companheiro Marquinhos, acertei, né Marquinhos, porque você falou que já chamaram de tudo, de Marco, de Marcos, mas é Marco, é isso? Marco, mais conhecido como Marquinhos, do Sindicato de Bancários de Florianópolis. E é claro que a gente chama aqui também para compor esta mesa e para apresentar a mídia, nós chamamos o nosso líder aqui, nosso comandante-chefe aqui, da comunicação aqui na Contraf, o companheiro Gerson, que vai ter o papel de apresentar e fazer as notas explicativas da construção desta mídia. E temos também aqui mais alguns companheiros que fazem parte deste coletivo, que ajudaram, é claro, imagino que este coletivo já seja bem maior, mas alguns, a gente resumiu aqui em alguns nomes aqui, da companheira Marta, companheira Marta, aqui do Sindicato dos Bancários de São Paulo, companheiro Adelmo da Bahia, alguns nomes, está ali o companheiro, e o companheiro Zanon, do Sindicato dos Bancários de Brasília. Eu não sei se ele está por aqui, parece que ele talvez estivesse aí por lá de fora, mas a gente já vai anunciar, a gente já deixa anunciado o nome dele, e assim que ele chegar, ele já tem o seu lugar, o seu assento aqui já garantido. Então nós estamos combinando aqui, companheiros, antes da gente passar para o Gerson fazer a sua apresentação, que ele vai ser o último para apresentar os detalhes, a gente vai abrir aqui para uma fala aqui dos companheiros e companheiras do comando, depois para os membros do coletivo de comunicação, e por último, o companheiro Gerson fará aqui sua fala e sua apresentação. Companheira Adriana. Bom dia, as companheiras e companheiros presentes aqui no plenário. Eu acho que hoje é o dia bastante importante para a gente estar finalizando a nossa conferência nacional, num momento de grandes desafios a serem superados, e é óbvio que agora a apresentação da mídia e da campanha para envolver a categoria, colocar a categoria no ritmo de campanha nacional dos bancários, e, vou ser breve, e conquistarmos aí um aumento real e garantir os direitos previstos na nossa convenção coletiva. Sabemos que não será uma tarefa fácil, mas precisamos acreditar que é possível superar todos esses obstáculos e, de cabeça erguida, seguir firmes na luta em defesa dos nossos direitos, em defesa da democracia e em defesa do presidente Lula, Lula Livre. Obrigada. Bom dia a todas, bom dia a todos. Bom dia especial aí aos meus colegas de Santa Catarina, nossa delegação. Realmente, como a Adriana colocou aqui, nós estamos aqui dando o nosso primeiro passo e tem que ser um passo muito firme em direção a uma campanha vitoriosa e que tenha o envolvimento de toda a categoria por mais direitos, pela democracia. E quero aqui ressaltar o esforço da equipe de comunicação, da rede de comunicação da Contraf, capitaneada pelo Gerson. Nós tivemos um processo em que fizemos vários debates e a tentativa foi essa, da gente conseguir ter uma mídia de campanha que adequada a esse momento que nós estamos vivendo. Porque ela dialoga com a sociedade, dialoga com o bancário e, principalmente, dialoga com o Brasil que nós queremos. Que nós tenhamos aí a participação de todos agora, no sentido da gente fazer com que essa mídia, ela atinge os seus objetivos na base, com os bancários e com a sociedade. Obrigado. Companheira Marta, agora, aqui do Sindicato Bancário de São Paulo. Oi. Bom dia a todos e todas. Bom dia, gente. Aê, valeu. Nós estamos aqui para apresentar a mídia da campanha, para apreciação de todos vocês. Nós fizemos, nesse ano, quatro reuniões, onde participaram as federações e também todos os sindicatos que foram convidados e estiveram presentes. E dizer da importância da comunicação nesse momento, para que nós tenhamos uma campanha salarial vitoriosa, é imprescindível a gente trabalhar com a comunicação, nos nossos meios de comunicação, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e envolver a sociedade, os clientes, que pagam altas taxas de juros e têm que saber por que isso acontece. Então, por isso, da importância da nossa comunicação nesse momento, se a gente tiver um empenho de todos os dirigentes nesse processo, nós temos certeza que nós vamos ter também uma campanha salarial vitoriosa. Obrigado. O companheiro Adelmo, da Bahia, com a fala. Bom dia, companheiros e companheiras. Bom dia. Bom dia. O pessoal tomou muita cachaça. Pessoal, é o seguinte, é um momento importante. Esse coletivo aqui, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque todo esse tempo, debate que foi feito aqui, esse final de semana, a gente teve que fazer um debate prévio para pensar a mídia da campanha. Imaginem vocês que a gente tem até que adivinhar qual é a tendência da conjuntura para poder acertar no slogan, acertar na comunicação da nossa mídia. Então, eu acredito que tudo que foi definido aqui, com várias pessoas, pessoas de diversos cantos do país, com profissionais da área, nós conseguimos chegar a uma mídia que responda a toda essa inquietação que nós discutimos aqui, que procure dialogar não só com a categoria, mas também com a sociedade e o risco da perda dos nossos direitos. Então, teve a pré-campanha, a pré-campanha é um link realmente que faz com a mídia que vai ser apresentada aqui e cabe às entidades reproduzir com muita ênfase para tornar mais fácil a leitura em busca do nosso sucesso. Então, nesse sentido aqui, eu acho que já é vitoriosa aqui essa conferência e essa mídia da campanha vai ser a consequência disso. Muito obrigado. Bem, então agora eu passo aqui para o companheiro Gerson, que vai fazer a apresentação da nossa mídia da campanha deste ano. Gerson, com você. Bom dia. Bom dia, companheiros, companheiras. Cumprimentar aqui os membros do comando, a Elia, a Adriana, o Marquinhos, o companheiro Adelmo, da Bahia, e a companheira Marta, aqui de São Paulo, que tem nos ajudado muito. Deixar bem claro aqui o coletivo de imprensa que nós temos feito as discussões. A importância que é, essas últimas duas campanhas que nós fizemos, como fomos vitoriosos, e essa é a terceira, já que a de 2016 e 2017 foi um acordo de dois anos e a mídia foi a mesma, 16 e 17. E esse ano de 2018, como foi dito aqui, nós começamos esse trabalho em fevereiro. E vocês vão perceber uma coisa. Hoje, no coletivo, vocês vão perceber o punho, a mão erguida. E tudo saiu ali no começo de fevereiro. Hoje a gente pode ver o Brasil e o mundo usando o punho, a mão fechada. Algumas pessoas ainda até comentam, para você ver como o consciente coletivo realmente funciona. Nós tivemos o nosso congresso da CONTRAF e nós usamos a mão. Não lembro se vocês se lembram. A partir daí, parece incrível, essa mão, esse punho erguido, essa mão esquerda, ela tem corrido o mundo. Em todo lugar que você vê, existem movimentos sociais trabalhando ela. E nós vamos apresentar para vocês aqui, é tudo isso. Lembrando também, a todos e a todas, a Marta já falou um pouco aqui, nós começamos uma pré-campanha. Essa pré-campanha realmente, ela continua e ela é muito importante. A partir desta semana, só para deixar um recado para vocês aqui, a partir de segunda-feira à tarde, toda a mídia já vai estar no site do sindicato, à disposição. Vocês vão poder entrar no site, na área restrita, os departamentos de imprensa e toda a mídia vai estar colocada lá. Toda não, uma parte dela. Porque nós vamos produzir muito mais durante a campanha. Vai ser produzido gifs, vai ser produzido vídeos, enfim, todas as imagens. Nós vamos estar produzindo no dia a dia, na semana, vamos estar colocando lá. E também, deixar um recado aqui, isso já foi falado no coletivo também, para as federações e para os sindicatos, vocês podem produzir também, produzir materiais também e mandar para a CONTRAF esses materiais que nós vamos estar colocando no site e o pessoal vai poder estar utilizando também. E a gente fez aqui uma forma diferente esse ano de apresentação. Para não ficar uma coisa tão chata, nós fizemos dois vídeos. Nós vamos apresentar um vídeo para vocês agora, das campanhas anteriores. Todos esses 26 anos do CCT aí, houve campanhas. E só para lembrar, nós fizemos um videozinho dela. Nós vamos estar passando aqui para vocês agora, esse videozinho, para estar lembrando um pouquinho como é que foi todos esses anos de luta da nossa confederação, das federações e do sindicato. Então, eu pedi para o companheiro aí botar esse videozinho para a gente ver. Ele é bem rapidinho. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Bem, companheiras e companheiros, uma bela mídia. Da mesma forma que a mídia do patrão envenena a sociedade, muitas vezes confunde o trabalhador, é com esta bela mídia, com a nossa mídia que nós vamos mobilizar os trabalhadores e as trabalhadoras e vamos trazer a sociedade para junto com a gente nesta campanha. E, antes de a gente encerrar, a gente... Esse é apenas um resgate histórico, tem coisa melhor ainda para ver aí, segundo o Gerson, tem coisa melhor ainda que é o vídeo, esse é o resgate para a gente fazer o diálogo, começar o diálogo com a categoria, para mobilizar aí. E daí tem o vídeo, ótimo, legal, bacana. Então, Gerson, a gente ia abrir aqui para a mesa fazer mais algumas ponderações, os companheiros e companheiros. Então, vamos fazer, podemos passar já para o próximo vídeo, então. Então, vamos lá. Então, Gerson, é com você, volto para você novamente. O Betão está vindo aqui lembrar uma coisa, e o Betão foi uma das pessoas que nos ajudou quando a gente começou a pegar esse material, e tem muito material perdido ainda, tem muitos sindicatos que têm esse material, e a gente, se vocês tiverem, mandar para a gente. Tem muito material aí que a gente precisa ainda, temos o SEDOC lá na CONTRAF, e quem tiver esse material, mandar para a CONTRAF, para a Secretaria de Imprensa, para a gente poder fazer esse banco de dados, que daqui, com certeza, daqui a 100 anos, vai ter alguém aqui nessa mesma quadra, com certeza, mostrando tudo isso que nós, todos nós aqui, fizemos ao longo desse período. A Marta está pedindo para falar aqui um pouquinho, daí a gente já vai apresentar a mídia de 2018. Quem tem Facebook aí, gente? Por favor, não, se você olhar para trás aí, olha. Por favor, quem tem Facebook aí? Epa, agora melhorou. Twitter? Instagram? Então, gente, essas mídias, elas vão ser adaptadas para esses meios de comunicação. Então, aqui, a gente contando aqui, tem umas 700 pessoas aqui, Betão. Nós somos uma grande rede, mais os dirigentes que não estão participando. Então, assim, é importante, numa conjuntura adversa, que nós estamos enfrentando. Se a gente souber fazer a comunicação, a divulgação desse processo todo, nós vamos ter um resultado bem bacana. Porque contrapor a grande mídia, a gente sabe a dificuldade que é. invadir esses espaços é muito difícil, mas a gente consegue. Se a gente criar uma grande rede, e nós somos uma grande rede de dirigentes sindicais, e acreditar na mídia da campanha, não que ela resolva o processo, mas que ela vai ser um componente nessa campanha salarial, um componente importante, nós vamos ter sucesso nessa campanha salarial 2018. Bom, agora nós vamos apresentar a mídia 2018, mas antes eu queria agradecer aqui a minha equipe de imprensa, o pessoal que está ali já desde quinta-feira, no encontro de bancos. O pessoal aí chega meia-noite, uma hora da manhã, as matérias estão sendo colocadas após os debates, estão no site da Contra. Isso que a Marta falou é importante, nós temos lá 9.800 seguidores. Quem não for seguidores da página, entra lá, segue a página. Eu acho que isso é importante, dá um boom na campanha salarial, e ajuda muito nas divulgações. Então vamos com o vídeo principal, e depois a gente abre aqui para a mesa para fazer os comentários. A Secretaria de Comunicação da Contraficult apresenta a Campanha Nacional dos Bancários de 2018. No dia 15 de maio, teve início uma pré-campanha, defendendo a democracia, a CCT, a CLT, a força e a importância dos sindicatos e sua história de lutas e conquistas com a categoria, todos por trabalho, todos por PLR, todos por segurança, todos por direitos, todos por democracia, todos por igualdade. O punho erguido nas cores preta e branca foi utilizado na pré-campanha como símbolo de força, resistência e vitória, unindo a classe trabalhadora na luta por seus interesses. Resistir, não desistir, reagir e lutar, renovação da CCT, nenhum direito a menos. Essas frases fazem parte do inconsciente coletivo da categoria e foram utilizadas como base para a Campanha Nacional dos Bancários 2018. O slogan da campanha abre um imenso leque para as diversas reivindicações e lutas dos bancários e da sociedade. O todos representa a classe trabalhadora. O tudo representa os direitos, as conquistas, todos por tudo. Essa luta é de todos nós. De Mandela a Black Panthers, Evo Morales a Hugo Chaves, De Angela Davis a Marielle Franco, De Sócrates a Lula. O punho erguido é reconhecido como símbolo de força, resistência e vitória, unindo trabalhadores, trabalhadoras e militância por todo o mundo. As peças a serem utilizadas são Assinatura da campanha Cartaz principal da campanha Cartazes específicos para defender os direitos dos bancários Frente da camiseta com aplicação da arte da campanha Frente da campanha Cartazes específicos para defender os direitos dos bancários Frente da camiseta Frente daigans Caixa Porta Porta Guarada Tempo E ели , Legenda Adriana Zanotto 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 Força, gente, força, nossa campanha esse ano vai ser, todo mundo já falou que vai ser uma das campanhas mais difíceis, todas as campanhas são difíceis, essa é muito difícil, mas se nós estivermos unidos, tal qual aí o nosso lema da campanha, juntos somos mais, nós vamos conquistar, gente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Companheira Adriana Zanotto Então, gostaria, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá para vocês que só a luta nos garantes, juntos somos mais. Companheiro Marquinhos também vai fazer mais uma intervenção. Pessoal, apenas para reforçar aquilo que a Marta colocou aqui. Nós temos a nossa rede de comunicação na Contraf, mas ela precisa se multiplicar agora nesse momento. Cada sindicato, cada federação, tem que se incorporar na rede nesse momento, para que a gente possa multiplicar essas peças e, principalmente, possa iniciar já um processo de diálogo muito claro com o bancário. Nós estamos, neste ano, enfrentando muito mais do que apenas os nossos bancos individualmente. Nós estamos enfrentando o destino e o futuro do país. Por isso, isso tem que ficar muito claro para cada trabalhador, para cada trabalhadora, que este ano a campanha dos bancários não é uma campanha só dos bancários. É uma campanha da classe trabalhadora para derrotar o sistema financeiro, este sim, o grande responsável pelo golpe. Vamos à vitória, vamos realmente multiplicar a nossa mídia, vamos conversar com o bancário, vamos conversar com a sociedade e vamos derrotar os banqueiros. Agora, dia 31 de agosto, mas também em outubro. Obrigado, companheiro Marquinhos. Companheiro Adelmo, com a palavra. Pessoal, eu acho que, diante de um processo nefasto que a gente vem passando, o golpe aplicado tem o seu segmento de ataque ao movimento sindical. A gente está vendo aí a dificuldade que o movimento sindical está passando, a dificuldade do movimento sindical está à frente da luta e isso faz parte de um processo imposto pelo capital. Então, diante disso, a mídia será pesada contra nós. A grande mídia jogará um papel decisivo para nos derrotar. E não adianta ter uma mídia bonita aqui, construída, se os sindicatos não aplicarem como deve ser aplicado. Não adianta, a gente tem que disputar a ideologia, tem que disputar e conquistar corações, conquistar mentes, não só da categoria, mas também da sociedade. A nossa campanha sempre foi dialogando com a sociedade. Então, essa campanha salarial desse ano é uma campanha bastante politizada pelo momento que estamos passando, pelo risco que temos de perder todas as nossas conquistas. Boa parte da categoria não sabe como foi conquistado diversos direitos e benefícios. Esse diálogo tem que ser feito com o bancário. Tem bancário que entra hoje e acha que o banqueiro está dando algum benefício por liberalidade do banco. E não é. Isso foi a custa de muito suor, muito embate, muito sofrimento da classe trabalhadora. Então, nesse sentido, esse diálogo com a categoria tem que ser bastante intenso. E aí cumpre um papel importante se as entidades realmente jogarem peso na questão da publicidade e na questão da mídia. Então, nesse sentido, eu acho que a gente está no caminho certo. Mas, para ter sucesso, a gente vai ter que disputar com a grande mídia e vencê-la da nossa forma que a gente sempre fez e a gente conquistou muitas vitórias. Muito obrigado. Obrigado, companheiro Adelmo. Passo a palavra para a companheira Marta. Obrigado, Elias. Também agradecer esse espaço na sua pessoa, agradecer a CONTRAF esse espaço, parabenizar todo o coletivo de comunicação e dizer da importância da comunicação. Quando a gente fala da grande mídia, nós não podemos esquecer da comunicação interna dos bancos. O banco consegue atingir 100 mil trabalhadores em um minuto. Então, o nosso trabalho diário, o nosso trabalho na base, e o nosso trabalho nas redes sociais, por isso que a gente reforça a importância disso, que, além da grande mídia, nós vamos ter que fazer o contraponto com a comunicação interna dos bancos. Então, a gente acredita que esse processo é difícil, mas não impossível de a gente ter uma comunicação dinâmica, interativa nessa campanha salarial 2018. Agradeço o espaço. Muito obrigado. Obrigado, companheira Marta. o Gerson, nosso comandante no tema. Bom, espero que vocês tenham gostado da mídia desse ano. E agora nós vamos fazer uma coisinha aqui, gente. A gente vai estar preparando um vídeo que nós vamos estar soltando nas redes, inclusive para a nossa campanha. Então, qual que é a ideia? Nós vamos fazer o vídeo aqui agora. O pessoal levantar, punho erguido, todos por tudo. E depois, nós vamos levantar de novo, Lula livre. Então, todo mundo sentado, certo? E aí, vai levantar e todos por tudo, beleza? Então o menino vai... Então vamos lá. E agora, hein? E agora? Vamos lá. Todos por... Todos por... Todos por... Tudo! Todos por... Tudo! Tudo! Vamos ver se ele pegou. Vamos de novo, peraí. Vamos lá. Todos por... Tudo! Todos por... Tudo! Todos por... Tudo! Beleza. Agora nós vamos fazer Lula livre. Vamos sentar todo mundo. Dinâmica. Dinâmica. Agora é Lula livre. Agora o Elias. Vamos lá. O Elias pega aqui. Vamos lá. Então a gente... Lula livre é a última fala. A gente começa no Lula inocente, Lula presidente, Lula livre. É esse por último? Qual é a sequência? Lula inocente, Lula... Então vamos lá. Lula livre. Lula livre. Só o Lula livre. Só o Lula livre. Então tá. As técnicas aqui, o pessoal que é da área diz que o ideal é a gente ficar só no Lula livre. Então vamos lá. Vamos lá. Venceu. Vamos lá. Vamos lá, acompanheirada. Lula livre. 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 Lula inocente e Lula presidente. Agora eu vou confirmar com o meu DJ aqui, com o meu câmera aqui, ver se deu certo. Pessoal, então é isso. Agradecer mais uma vez a paciência de vocês. Esperar que ano que vem a gente possa estar aqui de novo, apresentando uma nova mídia de campanha. E acho que é isso. Obrigado a todos e a todas. Agradecendo aqui o Comando Nacional Elias, o Marquinhos, né? E a Adriana, companheiro Adelmo, companheira Marta e o Zanon. Um abraço a todos e a todos. Ok, gente. Muito obrigado a todas e a todos. Parabéns ao Gerso, parabéns ao coletivo que criou esta mídia, parabéns aos companheiros e companheiras da imprensa aqui da Contrafi. E vamos à luta. Valeu, gente. Muito obrigado, gente. Aqui, por funções, os cargos das pessoas que responderam à consulta, a maioria gerente, é realidade nas agências bancárias hoje, a maioria são gerentes, gerente de conta, gerente de pessoa jurídica, gerente de investimento, cada lugar chama de uma coisa. Segundo lugar, caixas e os analistas e assistentes. Aí, terceiro lugar, os escriturários. Depois vem coordenadores, supervisores, chefes. Bom, local de trabalho. A maioria de agência, 72% de agência, 25% de departamento, e 3% não disse de onde era. Se é sindicalizado ou não. 62% das pessoas que responderam eram sindicalizadas, 28% não são sindicalizados, e 10% não indicou. O sexo masculino, 43%, feminino, 36%, 21% não respondeu. Isso aqui já pode ser um indicativo, né? Da questão de gênero. Faixas etárias. Está aqui até 20 anos, 2%. De 21 a 30 anos, 25%. De 31 a 40 anos, 3%. De 41 a 50 anos, 20%. Mais de 50 anos, 14%. E não indicou 3%. Tempo de banco. Até 5 anos, 21%. De 5 a 10 anos, 31%. De 11 a 15 anos, 18%. Acima de 15 anos, 27%. E 4% também não respondeu a essa questão. Então, a maioria está indo de 5 a 10 anos de banco. A raça, branca, 71%. Preta, 6%. Negra, 5%. Amarela, 6%. Indígena, 1%. Esse aqui foi o índio lá de São Paulo que respondeu. Sem resposta, 11%. Escolha três prioridades para a campanha nacional dos bancários. Essa foi a primeira questão. Então, manutenção dos direitos. 23% escolheu a manutenção dos direitos como uma prioridade. Então, os bancários estão bastante entenados. A segunda, aumento real. Aliás, segunda na disposição que a gente colocou na consulta. Mas aqui é o primeiro item. O mais importante para os bancários é o aumento real. E ali, muito próximo, 23% manutenção de direitos. Aí depois vem combate ao assédio moral. Depois vem a garantia do emprego, com 15%. Em seguida, vem impedir a terceirização, 14%. Aumento da PLR com 11%. Melhorar as condições de trabalho, 8%. Mais segurança nas agências, 5%. E igualdade de oportunidades, 4%. Então, os bancários estão bastante entenados aí nessa questão do aumento real e da manutenção dos direitos. Do risco que está correndo aí com essa realidade, dessa lei tão flexível que é a nova lei trabalhista. Para conquistar os pontos que avalia, como importante, você está disposto a participar de assembleias, 41%. Participar de reuniões, 22%. Participar de protestos, 14%. Aderir à greve, 60%. Isso aqui é bem, é bem alto, hein? Se aderir mesmo. Se for real, a gente já começa bem. O pessoal está disposto aí a participar. Esse índice, ele é, acho que é um dos mais altos que eu vi aí nos últimos anos. Esse, da consulta desse ano, 60%. Normalmente ficava na casa dos 40%. Participar de passeatas, 14%. Paralisações parciais, 26%. Apenas apoiar as iniciativas do movimento, 12%. Que bonito, né? Eu apoio de casa e da cadeira. Conversar com colegas sobre as, as alguma coisa. Sobre as atividades do sindicato, 18%. Expor para familiares e amigos os motivos da greve, da campanha, da... 14%. Não pretendo participar, 3%. Bom, então é um bom sinal. O projeto de lei do Senado, 203 de 2017, de autoria do senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, autoriza a abertura das agências bancárias aos sábados. Você é contra ou a favor da abertura das agências aos sábados? A favor, 9%. Diz que esse pessoal aqui é o povo de departamento. E contra, 90%. E 1% não respondeu. Então, a maioria, como a gente imaginava, é contra essa iniciativa. Em sua opinião, a aprovação da reforma trabalhista foi péssima para o trabalhador, 73%. Boa para o trabalhador, 5%. Não sabe, 16%. Ainda tem um povo aí que a gente precisa esclarecer acerca do conteúdo da reforma. A reforma trabalhista autorizou a terceirização irrestrita, a substituição de trabalhadores contratados por autônomos, PJs, entre outras coisas. Você votaria em algum deputado que votou favorável à reforma trabalhista? Sim, 9%. Não, 79%. Então, tem aí uma boa margem para a gente divulgar esses deputados, senadores, que serão candidatos à reeleição e que votaram contra a classe trabalhadora. E 12% não soube responder. Você sabia que a reforma trabalhista acabou com a outra atividade que garantia todos os direitos da Convenção Coletiva de Trabalho até a assinatura de um novo acordo e, após 31 de agosto, não valem mais? Sabia, 39%. Não sabia, 53%. E não respondeu, 8%. Então, a maioria não sabia, não sabe, não sabia do fim da outra atividade. Quer dizer que a gente precisa divulgar mais, dialogar mais com os bancários acerca disso. Nas próximas eleições, qual o grau de importância de eleger candidatos comprometidos com as pautas dos trabalhadores? Muito importante, 67%. Importante, 27%. Pô, entre muito importante e importante, é uma esmagadora maioria. Pouco importante, 4%, e não tem importância, 2%. Significa que os bancários e bancárias do Brasil estão bastante conscientes da importância de a gente eleger candidatos comprometidos com a nossa pauta. Qual a importância dos temas, agora cabe a nós dizer para eles quem são esses candidatos. Qual a importância dos temas abaixo para a campanha nacional? Combate ao desmonte, extinção de cargos, setores e departamentos, fechamento de agências, redução de pessoal, descomissionamento e a privatização dos bancos públicos. Qual a importância desse tema? Muito importante, 81%. Importante, 14%. Pouco importante, 4%. E não tem importância, 1%. Significa, inclusive, que bancários de bancos públicos e privados entendem a importância de defender os bancos públicos. Qual a importância dos temas abaixo para a campanha nacional? Combate à terceirização irrestrita. Muito importante, 80%. Importante, 16%. Portanto, a maioria esmagadora entende que é importante ou muito importante. E pouco importante, 3%. Não tem importância, 1%. Qual a importância dos temas abaixo para a campanha nacional? Democratização do monopólio de comunicação. Muito importante, 64%. Importante, 27%. Pouco importante, 6%. Não tem importância, 3%. Não tem importância, 3%. Então, só 6% acha pouco importante. O resto tudo é bastante importante. Você quer receber informações sobre a campanha nacional dos bancários? Sim, 86%. Não, 12%. 2% não respondeu. Se respondeu sim na pergunta anterior, como prefere receber as informações? WhatsApp, 30%. E-mail, 18%. Redes sociais, 22%. Jornal, 23%. Outras formas, 7%. Acabou, não é? Bom, então vamos apresentar da consulta. Vamos agora para as nossas deliberações. Antes, porém, queria começar parabenizando aqui o Sindicato dos Bancários e Financiários de Criciúma, em região, pelos seus 50 anos, que completam, inclusive, no dia de hoje. Uma salva de palmas para os companheiros e companheiras, para toda a base de Criciúma. Nós vamos começar a nossa parte da manhã aqui com as deliberações daquilo que vai entrar na minuta. E precisa ser decidido para conformar a minuta. Depois, nós vamos tratar da estratégia. E, em seguida, vamos tratar das resoluções. E se tiver moções, porque não tenho... Tenho três propostas de resoluções aqui. Aliás, quatro com apoio à greve dos eletricitários. Não tenho nenhuma moção aqui na mesa ainda. Precisa ver com o pessoal se tem... Se chegou até o dia de ontem alguma moção. Então, vamos lá. Eu queria chamar aqui a Clarice, a Inês e a Eliane, ali para o cúlpito, que elas querem... Nós estamos recebendo as moções aqui na mesa. Cadê a Eliane? Não é Eliane, é a Eliane. Bom, enfim, vou começar a falar para ser rápido, para adiantar aqui para a mesa. A gente fez no Conecef agora uma campanha de arrecadação solidária para contribuir com o pessoal do prédio, do edifício que caiu aqui no centro de São Paulo. Lá, a gente fez uma arrecadação no Conecef, arrecadou mais de dois mil reais. A gente depositou em conta lá, fizemos uma visita lá e a gente trouxe alguns dados também. Então, assim, foram seis pessoas que morreram, que foram identificadas, encontradas nos escombros. Duas pessoas desaparecidas, como é desde aquela época, né? A gente já supõe o que seja. E lá estão desobrigados. Então, 170 famílias. É muita gente. 60% dessas 170 famílias são mulheres, que estão trabalhando como doméstica ou como vendedora ambulante e não conseguem pagar um aluguel novo. Nessas 170 famílias, nesse pessoal que está lá acampado, são 131 crianças. E a gente tem 13, quer dizer, tem 12 grávidas, porque uma mulher grávida perdeu o bebê anteontem por falta de atendimento do SAMU, que foi chamado, demorou muito, ela não resistiu e perdeu o neném. A gente foi lá e na visita, nas reivindicações deles, eles falam que assistente social não está passando lá, que assistente social só vai lá quando tem imprensa, quando tem mídia, quando tem alguma coisa, para dizer que o governo está assistenciando alguma coisa. Mas eles estão esquecidos, na verdade. Não teve vacinação. Eles têm água só para beber do que eles recebem de doação, porque água para lavar a louça, para tomar banho, e esse tipo de coisa, não tem. Eles estão usando ali o comércio, os prédios dos arredores. Então, está numa situação bem difícil, cada um se vira nesse ponto. E também, assim, teve o banheiro químico que foi colocado já faz 30 dias e ainda não foi retirado, feito a troca. Então, está bem precária a situação lá. Eles estão pedindo também tendas para fazer a cobertura por causa da umidade, para tentar fugir um pouco da umidade. A gente pensa, galera, em barraca nesses dias de frio. Se a gente está exigindo, assim, um governo solidário, um país mais solidário, essa solidariedade tem que começar a partir da gente. Eu fiz uma caixinha improvisada aqui de papelão mesmo, para a gente fazer uma coleta aqui. Depois, a gente vai fazer a contagem e repassa o valor da arrecadação para vocês. Quem tiver interesse, também fala comigo, que tem o telefone que a gente pegou do responsável lá pelo acampamento. E também tem o número da conta. Se quiser fazer outros depósitos, pode me procurar, ou a Inês ou a Elayne. Está bom? Muito obrigada, pessoal. Vou estar passando a caixinha por aí, beleza? Obrigada. Muito bem. Está aí a proposta das companheiras. Quem puder contribuir. Bom, gente, nós vamos começar aqui com o reajuste salarial. Proposta de reajuste salarial, que veio aqui das conferências. Tem um consenso, uma proposta que é a inflação, reposição da inflação, mais 5% de aumento real. E tem uma outra proposta que é reposição da inflação, mais 15% de aumento real. Então, eu queria que viessem, que trouxessem aqui para a mesa quem vai defender cada uma dessas propostas. Está bom? Está dependendo. Pode? Pode não, vai. Gente, ó, Ivone, vem cá. Nós vamos fazer da seguinte forma, seis minutos, vai dividir, se as pessoas quiserem dividir, divide, se não quiser dividir, fica aí. Fica com o tempo completo. Tchau. 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 Vamos lá. A defesa dos 15%, nós temos aqui o companheiro Carlão, do Espírito Santo, e o companheiro Jaci Joaquim de Menezes Júnior, que é do SEB Rio de Janeiro. Pedir para esses companheiros virem para cá, ali para o púlpito. Ivone, vem cá. Tchau. 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 Bom, então a gente vai começar aqui com o companheiro Carlão, pega seu crachá, Carlão. Vai falar três minutos. Avisamos quando faltar um, pedimos para o pessoal respeitar o tempo, porque temos várias resoluções ainda, e o povo retorna para casa hoje. Vamos lá, três minutos. Bom dia, Jaci, boa tarde a todos e a todas. Sou o Carlão, sou militante da Intensindical e do Espírito Santo. Então, esse debate econômico, ele é um debate fundamental, não na perspectiva meramente econômica, mas para a classe trabalhadora é no sentido da vida. Então, o que movimenta a humanidade, e sobretudo os trabalhadores, para lutar contra o capital, é ter uma qualidade de vida mínima. Um dos eixos fundamentais, e essa conferência, ela pode fazer um marco histórico, nós concordamos e respeitamos e temos que valorizar o DIESE, mas, tecnicamente, nós temos que rediscutir os produtos que contêm a cesta básica, porque a inflação, por exemplo, de 2,8%, não expressa a realidade do povo. Então, esse é um debate, eu sei que não é para resolução aqui, mas eu estou abrindo, tem que abrir esse debate sobre a cesta básica, porque a gasolina, o celular, o plano de saúde, o supermercado, tudo aumenta, muito além dessa inflação da cesta básica, medida aí pelo ICV, o DIESE e os outros organismos, o NPC e tal. Mas nós defendemos 15%, por quê? 15% mais a inflação. Porque o 15% é que está colado na realidade do setor, porque nós, né, trabalhamos e muito, a categoria do Macara é uma das categorias, o povo brasileiro trabalha muito, só que nós não somos reconhecidos, nós queremos ter uma participação na produtividade, no aumento real do lucro que geramos, né, à luz da exploração da classe trabalhadora, da população com agiotagem, altas taxas de juros, nós geramos, né, e acabamos na exploração, essa produtividade absurda, que os bancos têm uma produtividade de 15% em média do setor. É um lucro, conforme o DIESE já mostra, que o lucro dos bancos sobe ano a ano, independente de governo. E nós temos o direito e a obrigação de exigir, de colocar na minuta, de nos organizar e pressionar para que, de fato, esses 15% da produtividade venha, venha incorporar ao nosso salário fixo. Não, PLR não resolve o nosso problema. E, além de tudo, queremos a inflação do último período, que está aproximadamente 2,8%. Então, aí dá um patamar aí, capitalizando, a faixa é de 18%. Por isso que nós, o debate, eu não sei se aqui alguém convence, seja bancário ou qualquer outro trabalhador, que o supermercado, o supermercado do Jornal Nacional, as coisas não aumentam, é verdade. Só é um negócio virtual. No mundo real, no supermercado, todo mundo, as coisas, a cesta básica está muito cara. E nós precisamos manter o nosso padrão de consumo, de alimentação, que tem a ver com a condição de vida. Por isso que nós defendemos que incorporamos no nosso salário a produtividade mais a inflação. Então, esse 15% não é muito, se comparar que os bancos nos exploram e também exploram a população. Nesse sentido, a gente faz, eu acho que a centralidade, eu concordo, estratégica, não é o índice, mas é fundamental, do ponto de vista setorial, a gente recompor o nosso poder de compra, porque nós não estamos conseguindo mais pagar as contas. O endividamento, ele é generalizado. E a categoria bancária também está endividada, tanto quanto os demais trabalhadores. E o momento é esse. Então, nós temos que fazer a luta justa, necessária, e para isso, temos que botar na mesa e fazer o debate nacional com a categoria e levar para a mesa de negociação 15% por atividade, mais 2,8%, capitalizando na parte 18%. Obrigado. Obrigada, companheiro. Próxima vai, para defender os 5%, a companheira Rosalina e a companheira Rose, do SEB Sergipe, a companheira Rosalina, do SEB Pará, vão dividir os próximos 3 minutos. Bom dia, companheiros e companheiras. Eu quero aqui, em nome da CSD, compor com as companheiras aqui que vão dividir a defesa do índice, que a gente está apresentando aqui para a categoria. Nós acreditamos que essa campanha salarial é fundamental para toda a classe trabalhadora, para a organização e, principalmente, porque a categoria bancária é uma categoria que espelha a luta nacional. Então, a manutenção dos nossos direitos diante dos ataques que a gente vem sofrendo nos últimos períodos, nos últimos dois anos, a partir do golpe, vai ser o termômetro do que vem para a classe trabalhadora como um todo. Então, essa campanha salarial é preciso que todos estejamos unificados na luta pela manutenção dos nossos direitos, garantia das conquistas que a gente já teve aí nos últimos 20 anos e manter a nossa CCT e os acordos específicos de cada banco vai ser, com toda certeza, a tônica dessa campanha salarial. E é preciso chamar aqui os companheiros e companheiras que ainda não estão convencidos de que a defesa dos direitos é o principal mote dessa campanha, como foi, inclusive, lançada aqui na proposta Todos por Tudo. Então, é importante que a gente venha chamar a categoria bancária, dividir com os companheiros em cada unidade, em cada local de trabalho, dizer que nós temos que ir para a rua, fazer a luta e fazer a construção de uma campanha forte para a manutenção dos nossos direitos. Por isso, o índice não é o fundamental nessa campanha salarial, e sim garantir nossos empregos, garantir a jornada de trabalho e garantir o que a gente já tem aí conquistado nos últimos 20 anos. 5% e inflação é o que a gente defende aqui. Obrigado. Obrigado. Bom dia, eu sou Rose Vânia, sou do Sindicato dos Bancários de Sergipe, da PCF Sergipe. Eu sou funcionária há oito anos da Caixa Econômica, entrei na Caixa Econômica por causa do governo Lula, por causa desse projeto político, entrei no concurso público, participei de vários PSIs com aprovação por causa desse governo Lula. E eu presenciei também comemorando os 100 mil funcionários da Caixa Econômica. Hoje a gente vive numa outra realidade, hoje a gente vive numa realidade de golpe, hoje a gente vive numa realidade onde os trabalhadores precisam estar unidos para derrubar esses algozes do sistema financeiro. Precisamos, todos juntos, para convencer que é possível sim essa luta. E eu acredito nessa categoria bancária e dos bancários. Essa categoria foi a categoria que fez a Constituição brasileira. Essa categoria foi a que lutou pelas seis horas dos bancários e bancárias. Essa categoria que viu os avanços dos bancos e das vitórias do povo brasileiro. E não é nesse momento que a gente vai... O Brasil está olhando para esse congresso hoje. O Brasil está tendo nossa referência, os trabalhadores estão tendo nossa referência para seguir a luta adiante. Eu quero dizer que a defesa dos bancos públicos é defender o Brasil. E dizer que os bancos só lucraram com esse golpe. Foram os bancos que cada vez mais, por exemplo, na Caixa Econômica, 200% de aumento de tarifa para equiparar os bancos privados. Isso com a intenção de privatização. E a resposta que a gente tem que dar nesse congresso, e tem que dar, sair daqui, ser o espelho dos trabalhadores, é dizer que temos que defender os 5%, que é um índice possível, que todos juntos podemos sim defender. E a vitória vamos conquistar com essa categoria. 5%, todos juntos, é possível, vamos à luta. Bem, companheira. Os próximos três minutos serão do companheiro Jaci, do Rio de Janeiro, que vai defender os 15%. Bom dia, companheiros e companheiras. É importante deixar claro que a gente não tem dúvida aqui, nenhuma, quanto à questão da intencionalidade de cada companheiro que está aqui, principalmente os companheiros que estão defendendo a proposta contrária a nós, diferente da nós, não contrária, mas diferente da nós. Mas a gente tem que entender que, nesse momento aqui, a gente está falando sobre índice, porque existe uma necessidade para a nossa categoria que isso seja debatido da maneira como tem que ser debatido. Porque nós, a todos os anos, estamos vivenciando uma situação de endividamento, uma situação de massacre à categoria financeira, que a gente acaba ficando refém da questão da PL como forma de estar cobrindo o cheque especial e tudo mais. E o bancário, ele sabe disso. Ele sabe que a nossa situação financeira não é das melhores. E por que a gente vem aqui defender a questão da inflação mais a produtividade, mais a lucratividade? É simples. Estamos defendendo também aqui direito, que é direito nosso receber aquilo que a gente produz ou não. É direito nosso a gente ter, no nosso salário, aquilo que a gente fez, o resultado. Isso é direito, isso é discussão de direito, sim. E aí, a gente tem que ter claro que não é nada fácil, nunca vai ser. O dia que for fácil, não vai ser luta. Mas a gente precisa dar essa batalha. A gente precisa começar a mudar essa situação em que a gente pega uma inflação que não leva em consideração uma série de coisas. Passamos aí uma situação de greve dos caminhoneiros. Não vou entrar aqui no debate ideológico sobre aquela questão ali. Mas, de concreto, o que tivemos foi um período em que, para sustentar nossas famílias, tivemos que nos submeter a uma série de alterações de preços nos supermercados. O preço do combustível é alto e esses índices precisam estar, ser levados em consideração com relação à nossa dificuldade de manutenção financeira. Por isso que estamos aqui hoje, defendendo essa proposta. Respeitamos, companheira, a gente entende que é difícil a gente fazer esse debate à luz da maneira como tem que ser feito. Porque isso passa por uma questão de concepção e entendimento de uma lógica de o que é possível conquistar ou não. Mas, se a gente ficar com essa lógica, companheiro, se a gente ficar preso ao atraso de ficar achando que devemos apenas estar atrás daquilo que a gente julga possível e não aquilo que a gente julga justo, a gente vai acabar entrando na lógica deles. E a gente não pode entrar na lógica deles. Foi na nossa lógica que a gente conquistou tudo o que a gente conquistou até hoje. E é na nossa lógica de luta que a gente precisa conquistar a inflação, mas a produtividade. Temos certeza que os companheiros bancários e bancárias entendem que aquilo que nós merecemos e precisamos não é aquilo que estamos acordando todos os anos. E, por isso, precisamos mudar essa lógica a partir desta conferência. É inflação mais produtividade e nada menos. Porque nós merecemos e fizemos o lucro. E se lucramos, e se eles lucram, é porque nós trabalhamos. E se nós trabalhamos, nós merecemos receber aquilo que produzimos. A luta, companheiros. E aí, obrigada, companheiro. Próxima é a companheira Adriana, nos últimos três minutos, defesa dos 5%. Boa tarde, as companheiras e companheiros. Primeiro, eu quero dizer que todos nós conhecemos os números do sistema financeiro. Aliás, ele está no caderno de cada um de nós aqui, para que a gente tenha subsídio para discutir com a base. E é óbvio que a gente vive em uma sociedade muito desigual. E a gente vive em um sistema financeiro muito, muito desigual. Nós somos trabalhadores bancários. Nós sabemos que é óbvio que a lucratividade, a rentabilidade do setor financeiro é muito maior do que aquilo que efetivamente nós conquistamos. Nós sabemos disso. Isso é fato. Mas eu acho que é importante ressaltar as nossas conquistas. E, nesse sentido, eu quero falar de 2011 para cá. Nós conquistamos mais de 10% de ganho real para a categoria bancária. Nós, organizadamente, conquistamos mais de 25% de ganho real no piso da categoria bancária. E nós estamos inseridos no sistema financeiro altamente lucrativo e que precariza as relações de trabalho. E eu estou aqui para defender a inflação mais 5%. E eu digo por quê. Nós, hoje, vivemos um momento completamente diferente dos anos anteriores. Completamente diferente. Outra realidade. Outra. Nós temos, nesse momento, um dos nossos principais objetivos. Objetivos tem que ser a manutenção dos nossos direitos e trazer ganho real para a categoria. Mas a manutenção dos nossos direitos é a nossa prioridade. Nós temos uma convenção coletiva com 72 cláusulas acordadas. Entre elas, não só ganho de remuneração. Porque eu não quero entrar na lógica e na discussão somente do ganho financeiro. Eu quero que o bancário tenha mais qualidade de vida. Eu quero que o bancário seja respeitado. Eu quero que o bancário tenha estabilidade de pré-aposentadoria. Eu quero direito à manutenção dos nossos empregos. Esse é um debate muito, muito, muito maior do que um debate meramente financeiro. E, nesse sentido, nós, da articulação sindical, defendemos a inflação mais 5% de ganho real. Porque nós entendemos que o debate é muito maior do que somente o debate de ganho, de remuneratório. Nós queremos a nossa convenção coletiva como ela é. E ficou claro aqui na nossa convenção, aqui na apresentação da mídia, todos por tudo. Porque nós não queremos perder direitos. Nós não podemos perder direitos. E, para finalizar, eu quero dizer que nós temos uma organização que causa inveja a muitos trabalhadores de outros setores da economia. Nós conseguimos construir uma organização nacional. E não tenham dúvida que os banqueiros estão de olho aqui, nesse momento, nessa organização. Eles estão de olho porque nós estamos no centro do poder. Aqui tem bancárias e bancários do sistema financeiro, que é quem detém o poder econômico em nosso país. Que é quem manda e desmanda nesse governo que aí está. E o nosso debate central é o debate político. Porque nós queremos derrubar esse governo, manter a nossa CCT e ganhar para os trabalhadores bancários e bancárias juntos com eles. Mas, esse é o nosso debate central. Então, nesse sentido, nós defendemos a inflação mais 5% de ganho real e dizemos claramente para nossas companheiras e companheiros bancários. Nós precisamos dialogar com a sociedade. Qual é o país que nós queremos, nós bancários? Qual é o sistema financeiro que nós queremos? Que não é esse, que precariza as relações de trabalho, que adoece o trabalhador bancário e que explora a sociedade brasileira. Por isso, juntos somos mais. Somos bancários e vamos à luta. Obrigada, companheira Adriana. Bom, gente, então nós vamos agora votar. Em regime de votação, quem é favorável à proposta de 15%, inflação mais 15% de aumento real, apresentada pelo companheiro Carlão do Espírito Santo e Jaci do Rio de Janeiro. Favor levantar os crachás. Ok, pode baixar. Quem vota na proposta de inflação mais 5% de aumento real, apresentada pelas companheiras Rosalina, Rose e Adriana Nalês, por favor, levantar os crachás. Ok, pode baixar. Abstenções. Então, foi aprovada o índice de reposição da inflação mais 5% de aumento real, com algumas abstenções e uma declaração de voto. Vamos lá, companheiro. Companheiro Tiago Vasconcelos, declaração de voto é um minuto. Companheirada, só para lembrar uma coisa, agora mesmo, a gente até fez aqui, ensaiou o negócio, todos por tudo. Eu achava que era isso, todos por tudo. Mas, assim, pela última defesa, inclusive, nem precisamos discutir índice, no fundo da defesa. Era todos por tudo, mas, assim, todos por quase tudo, ao que parece. E, assim, o debate de uma oposição muito estranha. Tipo, assim, se a gente pede índice, esses companheiros que estão pedindo índice, não sei o quê, é porque não querem defender os direitos, ou maturação de emprego. Tipo, assim, que oposição estranha é essa? Quem está propondo uma oposição entre, vou defender o índice, se você quer defender índice, portanto, você não quer defender direitos. Quem disse isso? Foi essa a base da defesa. Então, assim, para nós é todos por tudo, tudo, inclusive o índice. Obrigada, companheiro. Bom, o próximo ponto, gente, é o seguinte. Então, superada aí a questão do índice, a nossa pauta, nossa minuta de reivindicação já vai ser atualizada. Próximo ponto é vigência. É um artigo, é uma proposta que veio da conferência sobre a vigência do artigo 128, vigência da convenção coletiva. E a proposta aqui é incluir neste artigo que fala, a presente convenção coletiva do trabalho terá duração de um ano, de 1º de setembro de 2018 a 31 de agosto de 2019. Incluir o parágrafo único, a vigência de que trata o CAPT será prorrogada extraordinariamente até que as partes firmem novo contrato coletivo. Aqui é para garantir a ultraatividade para, inclusive, na próxima negociação, quando essa convenção coletiva terminar sua vigência. Lembrando que a ultraatividade, tem uma proposta de ultraatividade desta convenção que nós estamos negociando, que está no pré-acordo. Aqui é para incluir na minuta já para o próximo ano. Alguém é contrário? Não? Então, quem é favorável a essa proposta, vou levantar os crachás. Ok, pode baixar. Contrários? Abstenções? Aprovada essa nova redação. Artigo, tem um artigo da minuta que fala sobre banco de horas. É incluir. A implementação de banco de horas somente poderá ser realizada por meio de acordo coletivo de trabalho. Isso aqui é para impedir o acordo individual. Não pode ter negociação individual de banco de horas. Isso também entra no outro artigo de minuta, que fala de hora extra, mas é mais uma forma de reforçar. O comando está indicando a aprovação. Comando por unanimidade, conversando, está indicando a aprovação. Alguém é contrário? Não? Então, quem é favorável, levanta os seus crachás. Pode baixar. Contrários? Abstenções? Então, foi aprovada esta redação também. Artigo 123. Abrangência e extensão. Os termos desta Convenção Coletiva do Trabalho devem ser aplicados a todos os trabalhadores empregados diretamente pelos bancos, aos trabalhadores empregados por outras empresas que prestam serviços permanentes aos bancos nas áreas consideradas como atividade bancária, aos trabalhadores de empresas que desenvolvam produtos financeiros ou similares oferecidos pelos bancos, aos trabalhadores empregados de empresas que atuam na área de crédito ou similares, bem como administração ou gestão de ativos e risco. Aí, essa aqui já é a cláusula que existe na minuta, está acrescentando, independentemente do nível de escolaridade ou da faixa salarial. Isso aqui é para garantir que o hipersuficiente também esteja contemplado na minuta, que ela valha para todos, efetivamente. Isso aqui é a orientação do comando, é aprovação, é por consenso, é aprovação. Alguém é contrário? Não? Então, quem é favorável, levanta seus crachás. Pode baixar. Contrários, abstenções. Aprovada esta nova redação. Artigo 39, garantia do emprego, no emprego. As empresas garantirão o emprego dos trabalhadores abrangidos por esta convenção durante a vigência da mesma, sendo vedada a demissão em massa, bem como a rotatividade. Também orientação é aprovação, é por conta da nova lei trabalhista. Alguém é contrário? Não? Então, quem é favorável, erga seus crachás. Ok? Pode baixar. Contrários, abstenções. Aprovado também, mas este artigo. E tem um sobre jornada. É por conta das novas modalidades de jornada, de jornada, de trabalho, de contratação, que está na nova lei trabalhista. Então, a ideia é, a jornada 12 por 36, do contrato de trabalho intermitente, contrato por tempo parcial, contrato de trabalho de autônomo, somente poderá ser realizado por meio de acordo coletivo de trabalho. Então, essa é uma redação que está sendo proposta aí pelo comando para garantir que os bancos não farão nenhum tipo de contratação, a não ser que tenha sido negociado na nossa convenção, nossos acordos coletivos. Nossa indicação aí no comando é aprovação. Alguém é contrário? Não? Então, quem é favorável, levanta seus crachás. Ok? Pode baixar. Quem é contrário, abstenções. Aprovada com abstenção. Vamos lá. Próximo ponto é contribuição negocial. Pega a retação. Bom, a contribuição negocial, a discussão que a gente está fazendo, que a gente já fez no comando, remeteu para as conferências e está fazendo aqui na nossa conferência nacional, é defender a contribuição negocial dentro da minuta e na convenção como um mecanismo de participação dos trabalhadores na sustentação da luta, na sustentação dos sindicatos, das federações, da confederação e das centrais sindicais. Portanto, seria uma contribuição negocial com um percentual único, sem direito à oposição individual, porque a luta é coletiva, todos vão se apropriar dessa... todos, a convenção vale para todos. Então, é uma taxa única em todo o Brasil, sem direito à oposição individual e sendo distribuído de forma solidária. Um percentual para os sindicatos de base, um percentual para as federações, um percentual para as confederações e um percentual para as centrais sindicais. E qual que é esse percentual? Esse percentual e a forma de distribuição... Isso. Mas o que vale é isso que eu estou falando aqui, porque não deu tempo de mudar a redação, porque a gente tinha feito um acordo no comando, então, não tem o percentual de distribuição agora e não tem o percentual de distribuição entre essas entidades e essa contribuição vai chamar contribuição negocial e não taxa, é uma contribuição negocial. E a formulação é aprovar essa contribuição aqui na nossa conferência, remeter para que o comando aprofunde e discuta qual que é esse percentual e como é que vai ser feita essa distribuição entre essas entidades. Isso é um debate que vai ser remetido para o comando e volta para as assembleias de base também no final da nossa negociação. Entendeu? Aprova-se a contribuição, aprova-se esse formato e remete, já coloca dentro da minuta esta formulação geral, como eu falei, e o percentual e a forma de distribuição vai para o debate do final, vai o debate do comando e volta no final da nossa convenção coletiva. essa é a proposta. Alguém é contrário? Ok, tem gente contrária, vai fazer defesa. Eu peço que apresente aqui na mesa, quem é contrário traga aqui o crachá e quem vai defender a proposta e apresentada, aprovada em várias conferências e apresentada aqui pelo comando, consensada pelo comando, traga também os crachás. Obrigada. 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 Vamos lá, gente. Precisamos resolver. Quem é que vai fazer a defesa? Vocês têm seis minutos. Tanto um lado quanto o outro. Você vai fazer uma pessoa, duas. Vocês vão fazer todas. Então, a Juliana é contrária à proposta, vai falar primeiro seus seis minutos. Avisamos quando faltar um minuto e pedimos que conclua. Boa tarde. Olha só, gente. Eu acho que isso aqui é um debate fundamental que a gente precisa acumular. Na verdade, esse debate aqui é resultado da reforma trabalhista. Então, assim, é muito ruim que a gente tenha que discutir o financiamento das nossas entidades como resultado de um ataque. E não como uma necessidade nossa. Porque quando a gente discute o financiamento das entidades, isso passa pela relação das entidades com os seus filiados. Então, é uma discussão que, de qualquer forma, seria muito importante de se fazer. Discutir com os filiados, discutir com a base em geral, a importância de que os trabalhadores financiem as suas entidades. Infelizmente, as circunstâncias em que nós estamos discutindo são muito ruins. Nós aqui sempre tivemos uma unanimidade que foi ser contrários ao imposto sindical, porque achamos, inclusive, um dos elementos que nós somos contrários é exatamente o fato de ser uma contribuição compulsória, onde não há, portanto, direito de oposição. E, por esse elemento, vários sindicatos de bancários ou não, da base da CUT, inclusive o sindicato onde eu estou, que é o Sindicato dos Bancários de São Paulo, oferecia aos bancários a possibilidade da devolução da sua parte, da parte que cabia aos sindicatos, do imposto sindical, de forma correta. Na verdade, batalharam judicialmente contra o imposto sindical, existiu uma liminária para que ele não fosse cobrado, e quando ele passou a ser cobrado, o sindicato devolvia a parte dos bancários. E eu acho que estava correto fazer isso. Então, nós queremos discutir o seguinte, agora, com esse ataque, nós precisamos ver como é que tem que financiar os sindicatos. Eu acho que está correto a gente votar contribuições, acho que o melhor é votar em assembleias, para que a gente tenha a oportunidade de discutir com a base de cada sindicato a necessidade de financiar as suas entidades. Então, eu acho que o melhor local para definir percentual realmente não é aqui, eu acho que são as assembleias, e a gente fazer uma ampla convocação dessas assembleias, onde a base vai lá e discuta e tal. Agora, o direito de oposição tem que ser preservado, na minha opinião, porque o financiamento das entidades tem que ser algo voluntário. Tem que partir da compreensão de cada trabalhador e cada trabalhadora da necessidade de financiar as suas entidades. Não pode ser uma obrigação. E quando você acaba com o direito de oposição, você está exatamente impondo uma taxa compulsória, como era exatamente o imposto sindical. Então, não faz sentido a gente ser contra o imposto sindical e depois a gente, no lugar do imposto sindical, colocar uma taxa que é obrigatória para todo mundo. Então, eu acho que esse aspecto é que eu defendo que não tem que ser votado aqui, eu acho que tem que ter o direito de oposição. Acho que nós podemos aprovar uma taxa que seja discutida depois percentual em assembleia, taxa não, contribuição. Então, acho que isso talvez seja um detalhe menor, mas eu acho que esse nome é ruim, contribuição negocial, porque, na verdade, parece que você está cobrando dos trabalhadores pela negociação que você está fazendo, como se fosse um serviço prestado. Acho que isso é ruim. Se fosse contribuição sindical, por exemplo, acho que seria melhor. É um financiamento da sua entidade. Não é porque o sindicato está cumprindo a sua obrigação de negociar. Ele não cobra contribuição por isso. Mas o argumento central é esse. Eu acho que é a questão da oposição. Acho que nós temos que abrir um debate. Infelizmente, apesar de muitos sindicatos serem contra o imposto sindical, muitos deles dependiam muito desse imposto e foram muito afetados quando ele acabou. Isso coloca a necessidade de discutir, mas tem que ser voluntário. Discutir, é mais do que discutir financiamento, é discutir a relação das entidades com os trabalhadores. Que eles entendam a importância das suas entidades e de financiá-las de forma voluntária. Ok, obrigada, companheira. Bom, para fazer a defesa da proposta do comando, nós temos aqui três companheiras que vão dividir os seis minutos. Desculpa, ela não me avisou. Esse é o problema. A minha mesa não foi avisada. Você pode continuar o tempo, Mané. Mané? Desculpa. Espera aí que a mesa não foi informada. Tudo bem, então vamos lá. Estamos corrigindo aqui, são três companheiras, mas um companheiro vai defender a posição do comando. Então, vamos lá. Vamos, vou chamar os quatro para o cúlpito ali, vocês vão dividindo o tempo. Companheiro Mané Gabeira, companheira Ana Estela, a companheira Ivane e a companheira Magali. Vocês têm seis minutos. Companheiros, vou começar a minha defesa dizendo que a saída é sempre coletiva, a saída é sempre o sindicato, a saída é sempre a política. Nós estamos fazendo um acordo nacional para todos os trabalhadores, para o gerente, para o escriturário. E aí nós temos que discutir politicamente que todos eles têm que contribuir. Nós não podemos sair com saídas individuais. E vai haver um acordo que nós vamos lutar até o último momento para garantir todos os direitos da categoria. E temos que dizer para o trabalhador que é um acordo de contribuição negocial, porque o sindicato está lutando. E ele é democrático porque nós vamos decidir em assembleia, nós vamos chamar as pessoas. E vamos fazer... Não existe almoço grátis, tem que dizer para o trabalhador. Não existe. Até as igrejas evangélicas pedem contribuição. Qualquer igreja. E nós vamos garantir uma entidade sem pedir contribuição. É contribuição para a luta. É contribuição pelo direito para resistir. Porque senão a gente cai na lógica do individualismo. Que cada um vai se safar. E cada um não se safa, não. Nós vamos safar coletivamente defendendo os nossos direitos. Obrigado, senhora. Muito bem. Próxima, companheira Estela. Magali. A companheira Estela. Obrigada. Bom dia a todos. Sabe, eu fico pensando assim. Nós, do movimento sindical, nós temos um problema. A gente quer muito uma coisa. Quando ela acontece, a gente fica em dúvida se aquilo é bom ou não. Tinha uma discussão sobre o imposto sindical, uns eram a favor, a maioria eram a contra. A contribuição assistencial é uma contribuição decadente, onde as cartinhas, o Ministério Público e tal, toda aquela confusão. E nós sempre quisemos, cobrar por aquilo que a gente faz de melhor, que é realizar o acordo coletivo. Daqueles que não querem contribuir com nada, especialmente. Então, por que dúvida agora? Nós vamos celebrar um acordo muito bom, acordo que é modelo para o Brasil todo. E por que o sindicato não pode ser financiado para fazer isso e muito mais, que é o que a gente faz. Então, assim, eu acho que esse é o momento de a gente definir, num acordo coletivo, como a gente sempre quis. Penso que essas outras discussões, imposto sindical, se vai para a justiça, se a Assembleia vale, na minha opinião, isso tudo foi por terra e deve ser deixado para lá. Agora, a taxa negocial, ela remunera, e é o reconhecimento da categoria por todos os benefícios que vêm sendo conquistados há 30 anos. Então, eu não vejo nenhum problema, acho, até teve uma discussão, estou encerrando, se era taxa negocial ou contribuição. Eu acho que deveria ser taxa. O que cada sindicato vai fazer com isso? Como é que trata o sócio? Como é que não trata? Isso cada um decide lá, de acordo com a sua realidade. Mas, eu penso que a gente deve cobrar, sim. Muito bem. Próxima é a companheira Ivânia. Companheiros e companheiras, nós temos duas alternativas. Depois de todos os debates que travamos aqui, nós podemos enfrentar essa grande batalha estabelecida no nosso país sem armas, desarmados, fragilizados. Aí, não precisamos fazer grandes polêmicas, é só concordar com a reforma trabalhista que aí está. Defender a contribuição negocial, que ela seja colocada na nossa pauta e negociada para estar junto com todos os itens da nossa pauta de reivindicações, é enfrentar a reforma trabalhista, companheiros e companheiras. É dizer que a categoria bancária não aceita a imposição dos banqueiros. É reagir, é armar os sindicatos para enfrentar com harmonia, com grande galhadia, tudo isso que está aí. Por isso, companheiros, a contribuição negocial, para fazer oposição a ela, basta os banqueiros, basta os golpistas que estão e que elaboraram essa proposta de reforma trabalhista. para nós é apoio e ir para a categoria para que 100% da categoria possam contribuir para fortalecer a luta. Muito bem, companheira. Próxima, companheira Magali. Boa tarde. Do movimento sindical, a gente sempre quis realmente discutir a questão do imposto sindical. Nós éramos contra a forma que ele era imposto ao trabalhador. nós sempre quisemos estar discutindo na Assembleia. E esse é o momento em que a gente vai estar com o trabalhador, com o trabalhador bancário, discutindo a sustentação financeira da sua entidade. Que a reforma vem exclusivamente para enfraquecer a nossa organização, para enfraquecer a representação dos trabalhadores. Então, eu acho que a taxa negocial ou contribuição negocial, o nome que for dado, mas será a sustentação financeira da entidade, tem que ser sem oposição. nós, quando abrimos a questão da oposição, nós jogamos a questão do individualismo. Nós somos cobrados, vários dirigentes, vários sindicatos são cobrados, porque o acordo vale para todos, sindicalizados e não sindicalizados. É porque nós somos uma categoria democrática, nós temos um acordo único e a gente quer que o acordo seja contemplado para sindicalizados ou não. Então, por que o direito de oposição? Aqui, a articulação, a gente fez o debate em Minas Gerais, a gente fez o debate dentro do comando, a gente fez o debate em todas as conferências. Seis minutos. E nós percebemos que essa reforma veio justamente para enfraquecer a nossa organização. Então, por esse motivo, por esse motivo não, por essa questão extremamente importante, eu acho que é a responsabilidade de todos os trabalhadores à sustentação da sua entidade e da sua luta. Muito obrigada. Obrigada, companheira Magali. Agora nós vamos em regime de votação. Tem já três declarações de voto, que é o limite do nosso regimento, um minuto cada um. Vamos lá. Crachada Magali. Todo mundo pregou o crachá? Então, vamos lá. Quem concorda com essa formulação apresentada pelo Comando Nacional dos Bancários de uma contribuição negocial, um valor único para o Brasil todo, sem direito à oposição individual, que vai fazer parte da minuta e remetendo para o Comando da Discussão dos percentuais com a distribuição solidária entre sindicatos, federações e confederações e centrais sindicais, percentual será aprovado nas Assembleias ao final. Quem concorda com essa formulação, dessa proposta defendida aqui pelas companheiras Magali, Ivânia e Estela e também pelo companheiro Mané Gabeira. Levante o crachá. Ok, pode baixar. Quem discorda e vota com a companheira Juliana. Levanta seus crachás. Ok, pode baixar. Abstenções. Então, foi aprovada por ampla maioria e agora nós vamos às declarações de voto. Começando aqui com o companheiro Tiago. Lembrando que é um minuto. Um minuto. Um minuto. Companheiros, aqui na discussão do índice me acendeu uma lanterna que a gente já havia de alguma forma discutido pensando sobre isso. A gente, ao longo dos últimos anos, a gente não tem lutado mais por nossas reivindicações. A gente tem lutado para apresentar para os bancários um produto chamado acordo. É o que a gente tem acontecido. É o que tem acontecido nos últimos anos. A defesa do índice foi isso. O que a gente precisa é reivindicar o que é possível para que a gente possa apresentar um produto ao final. Um acordo. Não é mais reivindicação que a gente faz. E a fala da companheira agora foi emblemática. Vamos cobrar pelo nosso serviço prestado. Prestamos o serviço de entregar para o bancário um produto, um acordo, portanto, vamos cobrar por esse serviço prestado. Sindicato dos bancários S.A. Mas, assim, na verdade, ao fim e ao cabo, a gente, vários de nós abstivemos pelo seguinte. Concluindo. Nós saímos das nossas conferências regionais e estaduais e estamos chegando aqui, mas como assim esse debate agora? Concluindo, companheiro. Esse debate não pode ser feito de cima para baixo. Estamos empurrando para os trabalhadores esse debate. Concluindo, companheiro. Vamos lá. Próximo é o companheiro Miguel. Companheiro Miguel Pereira. Obrigado. Um minuto. Companheiros e companheiras, boa tarde. A gente reconhece a relevância e a importância desse debate, obviamente, mas também nos abstivemos por uma questão de oportunidade. Eu acho que a questão é, viemos para cá, conhecemos aqui, temos a delegação para deliberar, obviamente, mas nos preocupa muito mais do ponto de chegada, não o ponto de partida de inclusão na pauta, mas voltar aos sindicatos, fazer o debate, referenciar o comando a partir do debate nos sindicatos e não a partir da minha figura de delegação enquanto delegado aqui nesse momento apresentado nessa proposta já incorporada na minuta. Porque o que vai ser mais importante, me parece, é o final, ao final, a aprovação, a assembleia do bancário que vai lá e vai votar no final pela aceitação ou não desse acordo. Então, é muito mais uma questão de oportunidade do debate do que propriamente com relação à dificuldade com a formulação. Obrigado. Aliás, a dificuldade da formulação de se apresentar nesse momento. Obrigada, companheiro. Próximo, o companheiro Antônio Carlos Cordeiro. Companheiros, esse debate é interessante. Primeiro, que é importante destacar que as centrais sindicais apresentaram uma plataforma prioritária da classe trabalhadora que nesse tema trata-se da contribuição solidária aprovada nas assembleias. Acredito que ao aprovar isso, nós estamos seguindo esse instrumento de unidade. Um outro aspecto que é curioso é excetuar uma aprovação em assembleia democrática dos trabalhadores, que é um perigo. Nem todo mundo é obrigado a acatar a deliberação da assembleia. isso é um erro. E terceiro aspecto, como uma pessoa que está recebendo os direitos de uma luta coletiva sindical vai se recusar a pagar e não vai se recusar os direitos conquistados? É um debate que nós vamos ter na categoria e na classe trabalhadora. será que a convenção coletiva vale para todos ou só para aqueles que aceitaram ser representados pelo movimento sindical? Então, se aceitou, se a convenção coletiva vale para todos, é fundamental essa solidariedade de fazer a divisão das despesas da campanha salarial. Absolutamente natural e... Obrigado. Obrigada. Bom, dando sequência aqui, nós temos... Bom, gente, tudo que veio das conferências para incluir na minuta, todos os pontos que vieram da conferência para incluir na minuta já foram superados. Então, agora, nós vamos votar a minuta com essas inclusões. inclusive corrigindo os valores com o índice aprovado aqui e incluindo as formulações que nós aprovamos aqui nessa... até esse momento. Depois, entramos no debate de estratégia, mobilização e resoluções, em seguida, moções. Então, agora, quem aprova a nossa minuta com todas essas alterações, favor, levantar os crachás. Ok, pode baixar. Quem é... Quem discorda, quem não aprova a minuta, abstenções. Então, está aprovada aí a nossa minuta. Salva de palmas a todos os bancários e bancárias do Brasil que contribuíram para aprovar essa minuta. Agora, gente, nós temos resoluções importantes e questões importantes da nossa estratégia. Uma outra resolução importante que o comando está indicando é nós aprovarmos aqui nessa conferência a nossa participação no Dia Nacional de Luta, o dia do Basta. Então, a gente aprovar dia 10 de agosto, que é uma atividade das centrais sindicais. Alguém é contrário? Não, então, em regime de votação, quem é a favor dos bancários e bancárias do Brasil aderirem ao Dia do Basta, ao Dia Nacional de Luta, dia 10 de agosto, por favor, levantar os crachás. Ok, pode baixar. Quem é contrário? Contrários, abstenções, está aprovada, pelo que eu vi, por unanimidade, a nossa participação. A outra questão é a seguinte, o comando indica também realizar atos de lançamento da campanha nacional dos bancários entre os dias 13 a 22 de junho. Alguém é contrário? Não, quem é favorável a essa proposta levando seus crachás? Lançamento da campanha de 13 a 22 de junho. Pode baixar. Contrários, abstenções, está aí aprovada e que nós façamos grandes lançamentos. Bom, agora eu queria chamar aqui para a mesa, aqui para o palco, um representante de cada força do comando nacional. Nós vamos falar da estratégia, das resoluções. Nós temos três resoluções. em relação à estratégia, a gente vê uma série de coisas das conferências regionais. Defesa do emprego, defesa das estatais e dos bancos públicos, participar das frentes em defesa da democracia e dos direitos com todas as entidades sindicais e do movimento sindical, elaborar uma campanha para denunciar a falta de dinheiro nas agências bancárias de pequenos municípios que prejudica a economia local, envolver a sociedade, exemplo, Câmara de Vereadores, parceria com o IDEC, campanha contra o endividamento que envolva a sociedade, retomar as mesas temáticas de saúde do trabalhador, segurança bancária, igualdade de oportunidade, terceirização com a FENAPAM, resistir à aplicação da reforma trabalhista do governo Temer, lutando pela revogação desse entulho do golpe que destruiu a CLT e os direitos dos trabalhadores, manter a luta contra a reforma da Previdência e do governo Temer, denunciando na campanha eleitoral os partidos e os candidatos que apoiam essa plataforma nefasta que destrói a Previdência Pública para favorecer os bancos para a venda de planos de Previdência Privada, lutar pela revogação da chamada PEC da Morte, que congelou investimentos públicos por 20 anos, como em saúde e educação, cujos efeitos já estão ocorrendo com o corte de verbas para o SUS e as escolas públicas, importância da unidade nacional dos bancários e a unidade com outras categorias em campanha, reajuste da tabela do imposto de renda, participar e ajudar a organizar o Congresso do Povo, democratização dos meios de comunicação com o fim dos monopólios dos oligopólios e com a regulação da mídia, apoio à luta dos petroleiros contra o sucateamento da Petrobras e a entrega do pré-sal às empresas petroleiras internacionais, retomar o debate interno sobre o impacto das novas tecnologias disruptivas, novos sistemas descentralizados, o papel das fintechs, o mercado de crédito concorrencial na oferta de produtos bancários e seus impactos no emprego e na organização e divisão do novo emprego bancário, criaram a mídia que dialogue com a sociedade durante a campanha nacional, comunicação positiva, propositiva, criativa, utilização de mídias sociais, WhatsApp, por exemplo, realizar assembleias locais nos bairros, nas praças, realizar reuniões nos locais de trabalho, politizar a campanha nacional, indicar a realização de sucessivos dias de luta, inclusive com boicote na venda de produtos, reforçar a organização por local de trabalho, como por exemplo, CIPAS, delegados sindicais, defesa da CCT e manutenção de todos os direitos, defesa da mesa única, assinatura do pré-acordo garantindo a ultratividade, manutenção dos direitos garantidos na CCT e nos aditivos regionais, CCT continuar valendo para todos e todas da categoria, independente de ser hipersuficiente, continuidade da mesa única de negociações, com mesas concomitantes, com os bancos públicos para as negociações específicas, aplicação da CCT e de todas as conquistas ao conjunto da categoria, impedindo qualquer tipo de negociação individualizada, seja do acordo geral ou temas específicos, como para a formação de bancos de horas, por exemplo, diálogo com os trabalhadores chamados hipersuficiente, campanha reforçando a necessidade e mobilização desses trabalhadores, esclarecendo o risco de perda de direitos da categoria. Exemplo da PLR, não a privatização das empresas públicas estaduais e federais, defender as eleições 2018 como estratégicas para os trabalhadores, orientar o voto nos candidatos comprometidos com a nossa plataforma, com a nossa pauta, exemplo da revogação da reforma trabalhista, defesa dos bancos públicos, defesa da democracia e da soberania nacional, contra a criminalização da política e dos partidos, dos movimentos sociais e do movimento sindical, não a terceirização, aos contratos parciais intermitentes e a precarização do trabalho. Esses pontos são todos pontos de estratégia, de mobilização, que nós queremos, inclusive, remeter, todos eles, ao comando nacional. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o que Obrigado. Então, a nossa proposta aqui é remeter todas essas propostas que vieram de estratégia para o debate. Remeter para o comando o debate dessas propostas aqui da estratégia. Sendo que aquilo que a gente está há dois dias aqui debatendo, eles serão, obviamente, todos incorporados. E nem tudo aqui é estratégia dessas propostas. Como mobilizar é estratégia, mas tem eixos de campanha que aqueles que vieram das conferências regionais. Então, vamos lá, gente. Quem concorda com a proposta da mesa de remeter todas essas propostas de estratégia, de mobilização, estratégia de campanha, para o comando nacional dos bancários, por favor, levantar os crachás. Ok? Pode baixar. Quem discorda, abstenções. Então, está aprovado. Foi remetido tudo para o comando nacional. Agora, nós vamos discutir as resoluções. O povo do comando para estar aqui. Então, nós vamos chamar aqui o pessoal do comando, que nós temos três propostas de resolução, que a gente tirou quase que um total consenso no comando. tem uma das forças do comando, que tem um pedido de abstenção e vai declarar o voto. Não é bem uma divergência, é divergência com alguns pontos. Então, vamos começar com essa proposta em defesa da democracia e por Lula livre. Vou chamar o pessoal do comando aqui, porque cada um depois vai fazer uma fala. Muito bem. Então, eu vou ler essa primeira moção, a primeira resolução. Em defesa da democracia e por Lula livre. Pelo direito democrático de Luiz Inácio Lula da Silva, concorrei à eleição para presidente da República do Brasil em 2018. O sucesso e a consolidação da campanha nacional unificada dos bancários estão diretamente relacionadas ao Brasil, que foi inaugurado com a era Lula. A partir de 2003, quando o metalúrgico e ex-dirigente sindical Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência da República do Brasil, a categoria viu se tornar realidade a unificação das mesas de negociação, que resultou em 13 anos de campanhas vitoriosas. Os representantes dos bancários, por direito, passaram também a ser respeitados como representantes de fato ilegítimos negociadores, com reconhecimento das centrais sindicais, das confederações, entre elas a Contraf-CUT. A partir daí, acabou o reajuste zero com o abono nos bancos públicos. Os salários aumentaram 39% acima da inflação, de dezembro de 2002 a dezembro de 2014. E em 2003 e 2014, o emprego bancário teve alta de 29%, impulsionada pelos bancos públicos. Novas conquistas devolveram a categoria à vanguarda do movimento sindical. A partir de 2014, começou a ser engendrado o golpe que destituiu a presidenta Dilma Rousseff e, não por acaso, teve entre seus apoiadores os banqueiros, que logo o presidente do Santander do Brasil, Sérgio Rial, defendeu a urgência das reformas, entre aspas, trabalhista e previdenciária, afirmando que o Brasil precisava de um, entre aspas, pacto pela retomada do crescimento econômico e da geração de empregos. O presidente do Itaú, Roberto Setúbal, também sustentou a urgência das, entre aspas, reformas necessárias. Com a PEC 241, que limita gasto com saúde e educação por 20 anos, em nome do ajuste fiscal, entre aspas, mas nem crescimento, nem empregos resultaram do golpe patrocinado pela classe dominante, em conluio com o parto judiciário e a mídia comercial. E fazer valer a democracia vilipendiada por eles significa, hoje, lutar pelo direito de Lula ser candidato. Em pesquisa realizada pela CUTVox, no final de maio, o ex-presidente tem 39% das intenções de voto. Todos os demais candidatos somam 30%. Data Folha de abril apresentava Lula com 31% contra 15% do segundo colocado. CNT, parra MDA, de março, dava 33,4% e 16,8%, respectivamente. A perseguição do ex-presidente, a perseguição ao ex-presidente, deve ser exatamente a tudo que foi capaz de fazer e ao apoio que tem. Assim, mesmo sem qualquer comprovação dos crimes imputados a ele, Lula está num cárcere da Polícia Federal em Curitiba, há mais de dois meses, desde 7 de abril. Nunca antes na história desse país, um processo tramitou tão rapidamente, levando à prisão política de uma das maiores lideranças do Brasil e do mundo. Lula está preso pela transformação que promoveu, tendo o trabalhador como protagonista, por fazer do nosso país uma nação forte e soberana, onde a desigualdade decrescia e a força de trabalho tinha um valor reconhecido como garantia de riqueza nacional. A análise de alguns dados do Brasil, veja no verso, que vão da era pré-Lula até o início do segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff, tão contra da nação que éramos. E, dia a dia, nos últimos dois anos, estamos deixando de ser. Serve como subsídio para a defesa do direito de Lula ser candidato e o resgate da democracia, para trazer de volta o Brasil, pelo que sempre lutamos, com desenvolvimento econômico, atrelado à justiça social, solidário e um país para todos. Os números por trás dos fatos. O PIB brasileiro teve os seus melhores momentos na gestão Lula, batendo a casa dos 5,7% em 2004, 6% em 2007, deixando para a presidenta Dilma Rousseff, mesmo após a crise de 2008, um índice de 7,6% de variação anual em 2010. Isso é fonte do IBGE. A média de crescimento de 2,7% do PIB brasileiro entre 2009 e 2014 só perdeu para a China com 8,7% e Índia 6,8% entre as dez maiores economias do mundo. O Brasil chegou à sexta maior economia do mundo em 2011. Atualmente, ocupa a nona e pode cair ainda mais diante do fraco desempenho. O PIB brasileiro ocupa o último lugar entre os 45 países, que representa 84,9% do PIB mundial. Esse é um dado da Austin, aquela empresa. O crédito total, dado totalmente, atrelado ao trabalho bancário e ao fortalecimento dos bancos públicos, teve uma longa escalada positiva. 26,1% do PIB em 2002 até chegar a 58,9% em 2014. Total de financiamento de unidades habitacionais via Caixa, mais mercado, saiu de 193,7 mil habitações em 2002 para 1,239 milhão em 2013, dados da Caixa Econômica Federal. A inflação do INPC, que galopava em 14,7% em 2002, chegou a 2,8% em 2006 e, em 2014, a 6,2%. A taxa oficial de juro, a Selic, batia 29,9% em 2002 e, no primeiro ano do governo Lula, baixou para 16%, chegando a 7,1% em 2012 e voltou aos 11% em 2014. O consumo das famílias brasileiras em 2004 e 2014, o último ano da pesquisa de Centro de Altos Estudos do século XXI, teve sucessivas variações positivas, com destaque para 2007, de 6,1% e 2009, 6,9% de variação anual do IBGE. Durante a era Lula, o Brasil atingiu praticamente uma situação de pleno emprego. Em 2013 e 2010, foram criados 14,7 milhões de empregos no país. Quando o Lula assumiu a presidência da República, a taxa de desemprego, batia a média mensal, era de 13%. Deixou para a presidenta Dilma uma taxa de 6% de desemprego, que caiu 4,3% quando encerrou o primeiro mandato. Atualmente, o país tem 14 milhões de pessoas desempregadas, ou 12% da força de trabalho, segundo o PNAD. Na verdade, esse dado é 27 milhões. Uma das principais responsáveis pela redução da desigualdade social, a política de valorização do salário mínimo, foi criada em parceria com o movimento sindical. Em termos reais, já descontada a inflação, o valor cresceu 9% ao ano, durante o governo Lula, e só subia até 1º de janeiro de 2016, 3,2%, segundo o Diese, com base no IPCA. A participação do salário no PIB cresceu durante toda a era Lula, em 31,4%. Em 2012, chegou a 35% em 2010, 38% em 2011, com Dilma, segundo o IBGE. O programa Bolsa Família do governo federal, em 2002, levou 3,6 milhões de famílias, 3,4 milhões de famílias em 2014, já eram 14 milhões de famílias assistidas, com 27,2 bilhões de reais transferidos, segundo o ponto do Ministério do Desenvolvimento Social. Esse programa é reconhecido mundialmente por ter reduzido o percentual de pessoas que viviam com menos de 3,10 centavos de dólar por dia, de 11% em 2003 para 4% em 2012. Mais de 36 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza, de 2003 a 2013, segundo o Banco Mundial. A renda nominal domiciliar per capita saiu da casa 680 reais em 2002 para 891 reais no primeiro ano de 2011, chegando a 1.052 reais em 2014. Por tudo isso, resolução. Os delegados e delegadas reunidos na 20ª Conferência Nacional dos Bancários em São Paulo defendem a democracia que está sob ameaça contra a prisão sem provas de Lula por sua liberdade e por seu legítimo direito de ser candidato para que o povo brasileiro possa escolher em quem votar pela investigação e punição dos envolvidos no bárbaro assassinato de Mireille Franco contra a intervenção militar no Rio de Janeiro contra o genocídio da população negra. É isso. Entenderam aí ao final, depois de toda essa justificativa que eu li e agora o que propõe a resolução? Então, gente, o que nós estamos votando aqui é a resolução. É exatamente esse trecho, porque, inclusive, os companheiros da Inter Sindical, aqui do comando, têm concordância com o texto da resolução, que é os delegados e delegadas reunidos na 20ª Conferência Nacional dos Bancários em São Paulo defendem a democracia que está sob ameaça contra a prisão sem provas de Lula por sua liberdade e por seu legítimo direito de ser candidato para que o povo brasileiro possa escolher em quem votar. Pela investigação e punição dos envolvidos no bárbaro assassinato de Marielle Franco e contra a intervenção militar no Rio de Janeiro contra o genocídio da população negra. Tudo bem? Então, o que nós vamos votar é isso. tem já gente contra, tem aqui, tem uma declaração de voto e tem... A Thaís vai falar contrário a esta resolução. Contrário a... Thaís, três minutos. Só um minutinho, Thaís, espera aí. Tchau. Tchau. Você ganhou tempo, viu, Thaís? Vamos lá. Vamos dar cinco minutos, tudo bem? Cinco minutos para a Thaís, vai falar contrário e cinco minutos aqui para vários companheiros e companheiras que vão defender. Já falo quem é. Pode comentar? Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou a Thaís, sou a Duminobi e a gente está bastante isolado aqui fazendo essa defesa, contra essa resolução, tirando os considerandos, que os considerandos com certeza levantavam ressalvas de muitas pessoas, mas agora que fechou na resolução, a gente está aqui nesse Congresso, a gente tem a percepção de que a gente está isolado. Só que a gente não tem problema em fazer essa defesa, porque a gente está defendendo uma tática que, na nossa opinião, ajuda a gente a unificar os bancários e isso deveria ser a nossa prioridade. Não unificar o movimento sindical, não unificar uma esquerda em abstrato, mas unificar os bancários. Defender que uma um eixo, uma posição política desse Congresso, da nossa campanha salarial, é o Lula livre, nesse Congresso, é fácil, é consensual. Quando a gente entra numa agência de banco, seja público, seja privado, gente, é muito diferente. A gente sabe, eu apelo para que cada, independente de em quem vocês vão votar, eu apelo para que cada um faça essa reflexão dentro da nossa cabeça. os bancários não querem se sentir instrumentalizados para uma disputa política. Muitos bancários querem votar no Lula, inclusive, mas eles não querem que essa disputa faça parte da campanha salarial. Eu acho que é importante o movimento sindical nesse momento e daí eu chamo a responsabilidade, principalmente os companheiros da Contraf, da articulação, da CSD, o campo majoritário da Contraf CUT, eu gostaria de chamar a responsabilidade. isso ajuda na nossa campanha salarial? Não estou falando só para a gente ganhar maiores salários, mas isso ajuda a gente a mobilizar os bancários para barrar a reforma trabalhista? Isso ajuda a gente a mobilizar os bancários para dar um recado para o governo Temer? Isso ajuda a gente a unificar com outras categorias em luta? Eu entendo que não. Para além disso, pessoal, a gente tem uma leitura que é a seguinte, falta, a justiça tem sido muito seletiva no Brasil, falta prender Alckmin, falta prender Aécio, falta prender um monte de gente, prendeu foi muito pouco. Agora, eu não acho que cabe ao movimento sindical, a quem luta pelos trabalhadores, pelo direito dos trabalhadores, eu não acho que caiba a gente tomar essa defesa, a defesa do nosso, do ex-presidente, portanto, ex-chefe do governo, portanto, ex-patrão de parte expressiva dos bancários, pode gritar, fica à vontade, gente. Como eu já disse, aqui é fácil chamar de golpista, aqui é fácil se unificar em torno do Lula Livre, quero ver, ir lá para a agência, fica mais difícil. Infelizmente, colegas, fica à vontade. Que bom que vocês vão, que bom, agora eu quero ver tirar os bancários da agência também. não tem problema, não tem problema, eu gostaria muito de ter força para dar um golpe a favor dos direitos da classe trabalhadora, a gente não tem esse golpista. vamos ouvir, por favor, a gente não tem como ser golpista. Vamos contribuir, vamos ouvir a defesa da companheira. Gente, espera aí, por favor, precisamos contribuir que nós estamos, temos várias coisas para provar ainda. Bom, continuando, pessoal, a justiça é muito seletiva no Brasil. Quando um branco, um filho de advogado, filho de patrão em geral, ou mesmo de classe média, é preso com poucas gramas de maconha, ele é liberado em seguida, às vezes nem vai para a delegacia. Um negro da periferia vai para a DP, vai muitas vezes para a cadeia, não tem direito sequer a julgamento. O Lula, por outro lado, gente, desculpa, ele tem dinheiro para pagar um monte de advogados, ele não precisa da gente. Eu acho que as liberdades democráticas estão sendo bastante garantidas pelo Lula, para o Lula. Inclusive, gente, quantos... Tranquilo. Gente, por favor, vai ter mais, tem quatro pessoas aqui, cinco inscritas que vão defender a moção, por favor. Eu vou perguntar para os companheiros, quantas pessoas no Brasil tiveram o direito de, ainda que seja alguns anos antes, escolher partes dos juízes deles. Vamos fazer essa reflexão, pessoal, ninguém teve esse direito no Brasil. E é isso, e eu gostaria de reforçar essa defesa, essas vaias, no ambiente em que a gente está falando para nós mesmos, é fácil. Agora, na agência do banco, junto com os nossos colegas, é muito mais difícil. Fazer a base, se mobilizar dentro desse discurso, gente, infelizmente, eu acho muito difícil. acho que a gente poderia se centrar, por exemplo, na defesa das liberdades democráticas, em relação ao caso da Marielle, em relação ao caso do Rafael Braga. Agora, a gente incluiu o Lula no mesmo bojo que uma mulher lésbica e negra que veio da favela, não é coerente com a realidade. A gente pode aqui ficar vaiando, a gente pode ficar aqui pregando para convertido, mas enquanto a gente continuar nessa linha, os bancários é capaz de votar no Bolsonaro e não fazer causa disso. Muito obrigada. Obrigada, companheira. Vamos lá, agora para fazer a defesa da resolução, defesa da democracia por Lula livre. Chamar aqui a companheira Ivone, depois a Juliana Donato. Lula livre é o papel do movimento sindical sindical de todo o país e não só de algumas pessoas ou de outros movimentos organizados, porque é exatamente o movimento sindical que está nos seus locais de trabalho conversando com todos os trabalhadores, trabalhadores, inclusive, que não são pessoas diferentes do cidadão que vota, do cidadão que está na rua, que está nos bairros. Então, nós temos que conversar, sim, com as pessoas sobre o que é a prisão do Lula, porque é uma prisão sem prova e sem crime, o pior é isso, é sem crime. E nós sabemos exatamente que a prisão dele é uma prisão de todo o movimento social, o movimento sindical e o movimento de esquerda. É uma perseguição aos movimentos. E é isso que acontece quando nós vimos a Marielle morta, quando nós vimos os nossos companheiros mortos no campo e é isso que a justiça faz no país. E é isso, assim, agora falar assim, ah, mas o bancário não concorda com isso. Tem vários temas que nós levamos para os bancários, que nós alertamos e nem sempre ele concorda com isso, mas é nosso papel enquanto movimento sindical politizar, conversar com o bancário e dizer para ele, sim, que essa é a questão do Lula estar preso exatamente sem um crime é um absurdo nesse país e é por isso que nós defendemos essa resolução. Próxima companheira, Juliana. Lula, 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 Lula de Lula, o assassinato da Marielle, a intervenção federal no Rio de Janeiro, é tudo parte de um mesmo processo de ataque às liberdades democráticas, que ao fim e ao cabo vai atingir toda a classe trabalhadora e todas as liberdades que são muito importantes. Agora, nós precisamos ir para a base, discutir isso com a nossa categoria. Nós precisamos convencer a nossa categoria da importância de hoje ir para as ruas, defender as liberdades democráticas, inclusive para que cada um possa pensar e dizer o que pensa. Para que não cresça mais como tem crescido hoje, dentro da nossa classe, o clamor por intervenção militar, o voto no Bolsonaro, esse é o nosso dever. Agora, nós precisamos entender que a defesa das liberdades democráticas é mais ampla, inclusive, do que a candidatura do Lula. Eu queria chamar os companheiros a isso aqui. Defender as liberdades democráticas significa, desde as coisas mais básicas, como, por exemplo, garantir que a companheira Thaís possa aqui dizer o seu posicionamento contrário à resolução que foi proposta aqui. Como também saber diferenciar que não é preciso defender a candidatura do Lula e o projeto que o PT implementou no país para saber que esse é, sim, um ataque às liberdades democráticas e que é preciso defender que Lula seja libertado e que possa ser candidato. Diferenciar essas duas coisas é fundamental para que a gente possa ter uma ampla unidade de ação pela liberdade do Lula e contra todos os ataques às liberdades democráticas que nós estamos sofrendo hoje. Vamos junto para a base discutir isso porque realmente é necessário. Companheira Raquel Araújo, Cébio Porto Alegre. Então, colegas, boa tarde. Primeira coisa é que a gente tem duas palavrinhas que resumem muito a nossa atuação no movimento sindical, independência e autonomia. Mas na nossa corrente, a CSD, independência não significa indiferença. Os trabalhadores decidiram há muito tempo que eles não iam ficar só observando o processo político, eles iam discutir e disputar o processo político eleitoral nesse país. Lula está preso e todos nós, trabalhadores do Brasil, estamos presos juntos. As nossas ideias estão presas juntos. Os nossos direitos. Não adianta a gente vir aqui e reivindicar 20, 30, 40% de reajuste. Mesmo que nós ganhássemos, nós íamos ficar com os anéis e os dedos estão indo. A gente precisa discutir a democracia, a gente precisa discutir os bancos públicos, tudo que a gente tem perdido aí e que está em risco. E nesse momento, ser de esquerda e não defender Lula livre é não entender nada da conjuntura, é ser usado pela direita. Se alguém aqui ganhasse esse congresso com a posição de que nós não podemos falar de política, porque os nossos colegas, eles não compreendem o processo político. Essa pessoa estaria fazendo o papel de direita aqui dentro. Teria muita gente comemorando que esse congresso aqui não se posiciona perante o Lula, perante a história da esquerda nesse Brasil. Vamos para dentro da base, porque eu sei ler pesquisa eleitoral e o Lula está na frente e tem muito colega nosso que compreende isso. Nós temos que dar um sinal para os nossos colegas. Aqui tem liderança, aqui são as referências do movimento sindical brasileiro. E nós vamos chegar lá e vamos dizer sim, é Lula livre. E vocês têm que saber que não adianta fazer uma greve em setembro, outubro e não saber votar em outubro. Se não souber votar nos candidatos de esquerda, não souber lutar por Lula livre, não adianta fazer greve nem reivindicar nada. Nós temos obrigação nesse momento, obrigação histórica de estar junto com o companheiro aqui em Curitiba, em qualquer agência desse Brasil. É Lula livre e vamos à luta e à vitória. Companheiro Paulo Vinícius, SEB Brasília. Companheiros e companheiras, se o Lula tivesse 1% das pesquisas, ainda assim nós defenderíamos o direito dele ser candidato e seremos contra a sua prisão injusta. Minha candidata a presidenta se chama Manuela Dávila e se Deus quiser o Adil Saraújo será o vice. E eu estou aqui para dizer que essa bandeira não é só do PT. A bandeira de o povo brasileiro poder livremente eleger o seu presidente sem que isso seja tirado por um consórcio de banqueiros togados que suplantam o voto de milhões de brasileiros. meus amigos, isso não tem nada a ver com ser do PT nem ser da CUT. Isso tem a ver com o golpe de Estado. E nós, o movimento sindical, não pode se calar. Quem ensinou foi Lênin lá no que fazer. Nós não podemos abrir mão das bandeiras democráticas, enquanto movimento dos trabalhadores, porque a destruição da democracia é para arrancar cada um dos direitos dos trabalhadores. Lula livre é uma bandeira da democracia e essa unidade tem que ecoar pelo Brasil. Lula livre, companheiros. Companheiro Carlão do Espírito Santo. Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre. Então, esse tema, a democracia, para nós, classe trabalhadora, operariado, proletários, assalariados que somos, ela tem um valor estratégico, não é uma tática. Para nós, é fundamental a questão democrática. E é fundamental, nesse momento, entender que o Lula está preso, é uma prisão política. Como boa parte dos trabalhadores, dos jovens, que também estão presos nesse país, sobretudo os negros, é uma questão política. Mas o Lula, Marielle Branca, assassinato da Marielle Branca, simboliza essa elite capitalista branca que gesta esse país dessa forma autoritária. Então, a democracia para a classe trabalhadora, nós temos que aprofundar, inclusive, resgatar, não só resgatar a democracia liberal, que está ameaçada, que está através dos golpes, institucional, econômico, parlamentar, mas nós temos que exigir, enquanto classe trabalhadora, a liberdade do Lula, porque é a liberdade que cabe decidir soberanamente. O destino desse país, que é data presidente, são os trabalhadores, é o povo, a soberania popular. E o Lula está preso sem crime, sem prova, sem porra nenhuma, é sacanático. Essa opressão, essa intervenção, essa prisão, é contra a classe operária. Não é contra o PT e contra o Lula, o Lula simboliza isso. O assassinato de Marielle do Rio de Janeiro, o assassinato das mulheres, sobretudo negras, essa cultura machista. Essa é a lógica. Então, esses dois cimbros hoje no Brasil, nós temos que lutar pela liberdade e trazer, de fato, a democracia sobre o olhar de quem produz. Por isso que exigimos, Lula livre, viva a classe trabalhadora, e vamos, a perspectiva de emancipar, tem que ser pelas nossas próprias mãos. Temos que liberar todos os presos políticos, que simboliza do Lula, não só o Lula, mas uma liderança que expressa o direito da classe trabalhadora a decidir o destino desse país. Ok. Bom, então, em regime de votação, quem é favorável a essa moção, essa resolução, na verdade, apresentada aqui, consensada por grande parte dos membros do comando, favor, levantar os crachás. Pode baixar. Contrários. Ok. Abstenções. Agora, bom, então foi aprovada a nossa resolução, por ampla maioria, e tem três pedidos de declaração de voto, que é regimental. Primeiro, primeira declaração de voto do companheiro Jefferson Boava, que é do SEB Campinas. Companheiro, então, unidade. Lembrando que é um minuto. Bom dia, companheiros e companheiras. A unidade, boa tarde, mas é bom dia porque a gente não almoçou ainda. Em nome da unidade sindical, nós nos abstivemos desse debate por várias razões. A primeira razão, que é a questão da democracia, nós temos plena convicção e defendemos a democracia aqui. Mas nós precisamos analisar o processo. A resolução, como outros companheiros falaram aqui, ela traz no seu conteúdo uma série de indagações e questionamentos que nós temos que pegar e nós temos que discutir um pouco mais. Isso chegou um pouco em cima, a gente não teve condição de debater essas questões. Eu quero colocar claro aqui uma coisa que a gente sempre defendeu e está colocando aqui com muita tranquilidade. As plataformas dos trabalhadores, dos bancários, eles têm que ser entregues a todos aqueles candidatos para que cada um se posicione em relação aos temas que nós estamos discutindo aqui. Então, deixo isso, inclusive, para encaminhamento do Comando Nacional. Então, por esses questionamentos, nós fizemos a opção de nos abster e fazer o encaminhamento das nossas propostas para todos aqueles candidatos que concorrerem na eleição. e aguardar que eles nos retornem para que a gente possa se posicionar e dizer aos bancários em quem os bancários devem caminhar para o futuro. Chama agora o companheiro Pascoal, do SEB Piracicaba. Um minuto. Depois é o Cícero Ezequiel, da FETRAF Nordeste. Já vir para cá. Bom dia. Tente. Suspirou o coração. Gente, eu estou oferecendo esse voto a todos aqueles que votaram. Sim ou não? Aqueles que defenderam. Sim ou não? Muito importante ter votado essa moção. Isso aqui representa o quê? Que quem foi preso, quer dizer, prenderam, mas não aprisionaram. Nós estamos aqui revelando, seguindo a linha, aquilo que foi pedido pelo líder maior. Então, quando a gente vem aqui justificar um voto, eu estou cedendo o meu voto. Eu gostaria de ter votado junto com a moção. Mas eu gostaria de estar chamando a atenção aqui para quem não votou, se absteve. Que era imprescindível. É o mínimo que esse fórum tem que fazer. votar, votar a moção. Por tudo que esse homem fez e por tudo que ele é capaz de fazer. Então, o que eu queria dizer aqui, muito mais, né? Esse é um tema transversal. Os petroleiros acabaram de derrubar um ministro com um tema transversal. Não da categoria. Nós temos que escolher tremas transversais, que mobilizem e que levem a categoria à greve. Pela sociedade e por tudo aquilo que nós precisamos, né? Em termos de democracia. E agradeço. Obrigado. Ok. Obrigado, companheiro. Próximo, Cícero Ezequiel, da Fetrap Nordeste. Pela ordem Lula Livre. Companheiros, eu sou filiado ao PSOL da Paraíba. Já perdi várias eleições lá. Sou candidato novamente para fazer a luta dos trabalhadores. Eu não entendo quando alguém vem aqui e ignora a situação política do país e tenta ter uma posição diferente do Lula Livre. Eu não poderia ter uma posição diferente do meu partido. De jeito nenhum. Então, essa dificuldade que a gente tem dentro das agências de defender essa posição, a gente sabe historicamente com quem é essa dificuldade. É com o estamento gerencial que historicamente se comporta como banqueiro. Então, essa galera, se a gente não tiver uma fórmula mágica de tentar se comunicar com eles, nós não vamos conquistá-los mesmo. Eles são um grupo apartado do movimento que criaram uma entidade déspota, que é a AGCEF, que eles não se sentem representados por nós. o outro grupo que nós temos, que é de novatos na empresa, nós temos que encontrar uma fórmula de comunicar com eles. E Lula Livre! Obrigado. Bom, vamos passar aqui diretamente para a próxima resolução, já no texto da resolução. Boa tarde, companheiros e companheiras. Texto da resolução. As delegadas e os delegados eleitos e reunidos na 20ª Conferência Nacional dos Bancários reformam, reforçam a importância do respeito à democracia, da realização das eleições de 2018 e orientam a escolha de candidatos comprometidos, candidatos, candidatas, comprometidos, comprometidas com a classe trabalhadora. Isto significa candidatos, candidatas, em geral, deputados estaduais, deputados federais, senadores, comprometidos e candidatos e candidatas à presidência, que se comprometam com a revogação da reforma trabalhista, a revogação da PEC da morte, da terceirização em defesa das... Está misturado aqui, mas é... Em defesa das empresas públicas, da democracia brasileira e da soberania nacional. Também candidatos, candidatas que se posicionem contrários à criminalização da política e dos movimentos sociais e sindicais. Alguém contrário? Não, então... O que nós vamos... Só nessa questão do texto que ele está ponderando é porque nessa resolução é empresa pública, não estatais. Empresas públicas. Está ok. Alguém é contrário? Não? Então, quem concorda com a aprovação dessa resolução, por favor, levantar os crachás. Pode baixar. Quem discorda, abstenções, aprovada a resolução. Gente, tem um aqui, uma formulação, que veio também de uma conferência, que é sobre a estatização do sistema financeiro. Queria saber se alguém é contrário. Não? Então, quem é favorável, levanta os seus crachás. Ok? Pode baixar. Contrários. Abstenções. Então, está aprovada aí também esta formulação. Agora, nós temos aqui uma série de moções. Tem várias moções que, nosso entendimento aqui da mesa, elas não são problemas, são consensuais, que dá para a gente aprovar aqui em bloco. E tem uma moção especificamente que a gente sabe que tem... Tentamos ver se estava contemplado na resolução, mas não está, portanto, tem que pôr em votação, que é uma resolução dos companheiros do PCO. Bom, podemos aprovar esse bloco de moções aqui? É moção. Uma moção, ela fala da greve geral, mas ela indica, ela não está deliberando, porque a gente não delibera a greve geral. Está indicando, sugerindo contra uma greve geral por tudo isso que a gente, esse momento que a gente está vivendo. Então, tem uma indicação dessa greve geral aqui. A outra é contra a aprovação do PL 268-2016 em tramitação na Câmara dos Deputados em regime de urgência. Também já tem... Foi aprovado isso já, eu acho que até nos congressos dos bancos públicos. Moção contra a resolução da CGPAR, que ataca os planos de saúde das empresas públicas e estatais. Moção de apoio à posse da Paula... A posse da companheira Paula Goto, na Previ, como diretora de planejamento eleita. Que o governo está tentando dar um golpe, impedir a posse dessa companheira, que foi eleita democraticamente no voto dos bancários e bancárias. Moção contra as resoluções da CGPAR, que ataca os planos... É outra? Ah, é a mesma, só que está... Tem várias listas. É uma moção contra o Banco Mercantil do Brasil, que tem atacado a organização sindical, demitido dirigentes sindicais. Nesse caso, tem o Santander também que tem feito, né? Acho que a gente pode aprovar a moção contra esses ataques, que viu numa resolução. É uma moção contra o acordo que a Fenaban fez com o INSS sem a participação dos trabalhadores e que prejudica a população brasileira e os trabalhadores. Tudo bem? Tem uma outra moção aqui? Não sei se essa aqui é consensual. Para nós, na mesa, está consenso, que a moção é contra a continuação do golpe em Minas Gerais. Tudo bem? Então, tá. Quem concorda com essas moções, por favor, levantar os crachás. Ok, pode baixar. Quem discorda? Abstenções. Aprovada aqui esse conjunto de moções. Tem uma outra moção que o Comando Nacional também indica, que é a moção de apoio à greve dos eletricitários e contra o ataque da justiça trabalhista a qualquer tipo de greve, né? A greve deles agora em especial, determinando que só 25% pode aderir à greve. Tudo bem? Então, quem concorda com essa moção, por favor, levantar os crachás. Pode baixar. Quem discorda? Abstenções. Aprovada aí, por unanimidade, pelo que eu vi, a moção de apoio à greve dos companheiros e companheiras da Eletrobras. Vamos lá. Agora, a última resolução, a última moção aqui da mesa, é a moção que vem apresentada... Quem que vai defender essa moção aqui? É o Renan, né? Bom, é... O Renan está apresentando a moção que é por Lula presidente e contra a privatização e o golpe. Eu leio e você defende. A 20ª Conferência Nacional dos Bancários considera que esse presidente Lula, que lidera com ampla margem todas as pesquisas eleitorais, é o único candidato de esquerda capaz de disputar e vencer a direita golpista. Sua candidatura é a única que unifica a imensa maioria dos trabalhadores e de suas organizações de luta. Setores de esquerda não podem simplesmente fechar os olhos e fazer de conta que não há golpe de Estado no país, lançando candidaturas à presidência como se nada estivesse acontecendo. Seria como fazer figuração num filme de horror, virar a página do golpe e legitimá-lo. Eleição sem Lula é fraude. Lula presidente é Lula ou nada. Companheiro, tem alguém que é contrário a essa resolução? Ainda não é para votar, é para fazer a fala contrária. Apresenta o nome aqui. Está bom. Então, vamos lá. Companheiro Renan, três minutos. Pode ser? Companheiros e companheiras, eu vou iniciar me reportando ao debate anterior, que foi discutido a respeito da resolução Lula livre, e que uma companheira que defendeu o contrário fez uma frente lá com o Sérgio Moro, porque ela também acha que o Lula tem que estar preso. Isso me fez lembrar as eleições para o Sindicato dos Bancários em 2016, que se deu justamente no meio do golpe contra Dilma, do impeachment. E naquele momento, a oposição, a dita oposição de esquerda, eles levantaram a questão, também me chamava, acho que chamava até Minobi também, acho que deve ser juntos aí, eles levantaram a questão, fizeram uma campanha sorrateira nas eleições, junto à categoria, apresentando as capas das revistas semanais, como campanha contra a chapa, a chapa 1, a chapa que foi vitoriosa, a chapa da CUT. Essa é a política deles. E fez me lembrar ainda uma outra coisa, também no auge da campanha, o PSTU saiu com cartaz que tinha foto de várias figuras políticas aí, dentre eles o Lula e a Dilma, e colocava fora todos. Logo em seguida, a direita fascista usou esse mesmo cartaz para poder também chamar fora todos. Então, ela vem dizer aqui, falar de se referir a Bolsonaro. Aí eu pergunto, quem é que está levando o Bolsonaro para a categoria, se não esse tipo de política? É isso que faz com que a direita e a extrema-direita avançam. É essa a confusão. Elementos que se reivindicam de esquerda e fazem uma política dessa. Companheiros, a segunda questão é a seguinte, eu quero me referir a dois pontos. Em primeiro lugar, saiu uma pesquisa hoje na Folha de São Paulo, e que ela dá, o Lula, depois de 60 dias preso, lidera absolutamente a campanha. Com mais de 30%, com 30% dos votos. E isso aí eles estão subestimando, é lógico, porque eles procuram jogar para baixo. Mas o interessante é o seguinte, os companheiros... Eu pediria mais um pouquinho, porque senão... Já tem um minuto mais ainda. Os companheiros Boulos e Manuela Dávila praticamente não são opotuados. Aí eles tiram o Lula da campanha, porque eles estão sempre fazendo isso. Os companheiros Boulos e Manuela continuam não sendo pontuados. Aí eu pergunto o seguinte para vocês, companheiros. Veja, nós estamos diante de um golpe de Estado, isso aqui não é brincadeira. Teve um companheiro do PCdoB que falou aqui antes, que nós estamos diante de um golpe de Estado, eu concordo com ele. Mas como é que nós vamos derrotar um golpe de Estado se a principal liderança política do país está presa? Como é que nós vamos derrotar o golpe de Estado sem lutar com o Lula? E se quer unificar a esquerda em torno da luta contra o golpe, tem que ser com o Lula. Porque ele é a única expressão política que pode derrotar o golpe. No mais, é figuração. Por isso que eu chamo os companheiros aqui, sim. Se nós queremos construir a campanha salarial dos bancários, o problema não está no índice que teve todo o debate, é 5 ou 15%. O problema é, se nós não derrotarmos o golpe, a nossa campanha salarial vai estar fadada ao fracasso. Não podemos desvigular uma coisa da outra. Por isso, companheiros, eu complamo vocês a votarem com a gente essa importante resolução, porque eu acho que ela é fundamental do ponto de vista do avanço da luta contra o golpe, pela liberdade de Lula e de todos os presos políticos do Brasil. Obrigado. É moção, não é resolução, é uma moção. Só para registrar, o companheiro que vai fazer a defesa, Paulo Vinícius, e eu pedi para dividir o tempo com você. Colegas, essa votação é muito importante, porque os bancários têm uma oportunidade, numa situação de grande divisão que ainda não foi superada no nosso campo, mas, diante da falência do campo adversário, os bancários e as bancárias podem dar uma contribuição inestimável para a unidade da esquerda. E, dando essa contribuição, eles podem ter não apenas uma voz, mas podem ter no primeiro turno até quatro vozes defendendo a pauta dos trabalhadores e a pauta prioritária da classe trabalhadora aprovada pelas centrais. Não cabe aos bancários nesse Congresso indicar apenas um candidato no primeiro turno para o conjunto dos bancários. Cabe aos bancários defender a unidade da nossa categoria pelas nossas bandeiras e fazer quem está do lado de lá, enganado pelos patrões e pela imprensa golpista, compreender que esse não é um tema partidário, esse não é o tema de apenas uma central sindical. O mesmo critério que nos faz gritar Lula livre é o critério que nos exige ter respeito por todas as candidaturas que defendem a pauta dos bancários, companheiros e companheiras. Eu fico até muito impressionado pelo profundo e demonstrado conhecimento que a causa operária tem sobre eleições no Brasil. Realmente me comove. No entanto, companheiros, nós não podemos perder a eleição de 2018. Não podemos ser amadores. Se nós perdermos essa eleição, nós pavimentaríamos o caminho do nosso desemprego, da destruição das estatais, dos instrumentos fundamentais para a libertação do Brasil. E nesse sentido, companheiros, a unidade é a bandeira da esperança. Se não for possível constituí-la até o último dia, ainda assim, deve ser a responsabilidade dos bancários e das bancárias defenderem todos os candidatos que apoiarem a sua pauta de lutas para unificar o nosso campo. Valeu, companheiro. Betão é quem vai fazer a segunda parte da defesa. Bom dia, companheiros e companheiras, a moção, a resolução do meu coração é Lula presidente. Agora, o nosso movimento, a nossa vigésima conferência construiu, pavimentou o caminho que nós queremos, de construir a unidade junto, acompanhada a nossa diversidade. Nós tiramos aqui uma construção, acabamos de aprovar Lula livre, que era o que nos unificava completamente. E nós queremos muito mais do que isso. Nós queremos construir mecanismos de enfrentamento ao golpe, às reformas, para devolver o Brasil para trabalhadores e trabalhadoras. Nós não podemos esgrimir, no final da nossa conferência, um partido, dizendo que o candidato do outro partido é o único candidato impositivamente. O que nós temos que ver aqui é que estamos construindo a unidade no limite da frente que nós queremos ver acontecer agora em outubro. Cada um de nós aqui, como dizia o cara de Curitiba, tem sua convicção. Mas tem a convicção também que o inimigo, o adversário, não é o nosso campo, não é o candidato ou a candidata de cada um dos nossos partidos. Esse é o caminho da construção da unidade. Então, eu quero, para nos economizar, eu quero defender que a gente não aprove nesse formato. Que a formulação dessa vigésima conferência seja Lula livre. Obrigado, Betão. Posso finalizar dizendo Lula livre, Lula inocente, Lula presidente. Obrigado, Betão. Vamos lá, companheiros e companheiras. Quem é favorável a essa moção por Lula presidente contra a privatização e o golpe que foi apresentada e defendida aqui pelos companheiros do PCO, favor, levantar os crachás. Quem é favorável? Quem é contrário a moção a favor, levantar os crachás. Pode baixar. Abstenções. Ok. Então, a moção não foi aprovada. Foi aprovada a resolução. Bom, companheiros e companheiras, nós chegamos aqui ao final da nossa conferência, na 20ª Conferência Nacional dos Bancários. Tem um óculos aqui que alguém perdeu. Tem aqui... Ah, tem... Tem uma... Só o informe aqui da nossa... Da vaquinha que foi feita aqui no plenário. Oi. Então, pessoal, eu quero agradecer primeiramente a todo mundo aqui pela solidariedade da galera. A gente já concluiu a arrecadação. O valor arrecadado foi no valor de R$ 2.292,65. Uma salva de palmas para a solidariedade de vocês. Eu vou deixar esse valor aqui com a Inês, que mora aqui, que é daqui de São Paulo, e ela vai dar os devidos encaminhamentos, para ver se é melhor fazer em dinheiro, ou se é fazer compra, ou o que vai ser, e ela vai anunciando os sindicatos e as federações. Ah, obrigada. Ok, obrigada a todos e a todas pela solidariedade na vaquinha. Agradecer a todos vocês aqui a colaboração, a paciência com a Conferência Nacional. Parabenizar a todos os bancários e bancárias do país pela participação democrática nesse processo. Um processo também bastante democrático. Desejar a todos aí um bom retorno, um abraço fraterno e amoroso.